Patrocínio BMG Máquinas, distribuidor autorizado BMC Hyundai em Itaituba A vida do garimpeiro é cheia de aventura Trabalha tanto pra família sustentar Dentro da água pode morrer afogado Fora da água a malária quer lhe pegar Se adoece volta direto pra casa Chega em casa sua mulher não está O garimpeiro fica imaginando coisas Pensando logo na coisa pro Ricardo não usar Pensa que ela saiu com o pé de pano Não é engano, você pode acreditar As mulheres de hoje a resistência é muito pouca Ela fica logo louca pra soltar o sabiá Cuida garimpeiro, que eu não me engano Quando tu chegar em casa vai encontrar o pé de pano E a vida que tem é a vida do garimpeiro Pra pegar ouro é difícil, mas pegar chifre é ligeiro Te cuida garimpeiro, que eu não me engano Quando tu chegar em casa vai encontrar o pé de pano Damião pegou, deixou nós rodados Mas a gente na bicicleta, encosta pra encher o pneu Fomos procurar comida pra nós e ele foi embora e deixou nós O rapato tá queimado, Maranhão Sal queimou a gente Também tô? É doido, tá parecendo um camarão descascado Também esse sal aí, Maranhão Mas é Foi, Maranhão? Foi o seguinte, ó O rapato vai fazer o que aí, Maranhão? Não vai tomar não O rapato acredita, o rapato tá tão perto Eu não vou mais pra lugar nenhum daqui não, né, pelo amor Eita Eu tô cansado, mano Eu tô bem Rapaz, o que é que nós faz, amor? Agora bem aí Rapaz, e por onde foi o Damião, meu amigo? Por onde foi o Damião, cara? Nós sempre mostrando aquela bicicleta Ele deixou pra nós rodar daí, por quê? Pra nós estar vindo aí de bicicleta, ó Pô Nós fiquemos rodado aí Pra ir de pézão, pra ir pra Imperatriz Às vezes quando nós chegarmos em Imperatriz, nós vamos achar nossas mulheres, Maranhão Rapaz, a minha provavelmente eu acho que eu vou achar agora a tua Eu acho que não vai tá mais não Porque eu vim falar que ela já tá morando junto com aquele cantor do Magalhães É doido, é? É, disse que ela tá morando com ele Ela não tá fazendo o jogo, só os dois casados É só a minha Só a minha, que anda acompanhando ela Eu espero que ela não tenha arrumado namorado também, meu amigo, ó Agora bem, minha cara racha, meu filho, ela não é doida, não A racha largamos, ó, três vezes, ela volta pra mim Essa minha aí foi só duas e essa agora eu espero que ela volte Eu tô, Zé, eu tô quebrado Quebrado, quebrado, quebrado Me chamou de quê, Zé? De corno, né? De corno o quê, rapaz? Rapaz, além de corno, tu é baitola, rapaz Tu é baitola, rapaz Baitola não Baitola não . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Mara, vai, 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 vai! Olha aí, olha o carro aí, ó! E aí, rapaz, que pavulagem é essa aí, mô? Olha o carro aí, Mara, olha o carro aí, ó! Ô, rapaz! Vocês estão indo pra onde, vocês? Nós estamos indo pra Imperatriz! Pois acaba com essa pavulagem aí, só vai em cima aí, que eu vou levar vocês aí! Sério? Você vai dar essa carona pra nós aí? Você vai fazer isso? Sobe logo, moço! Maranhão! O tempo pra mim é que esse cara tá com segundas intenções! Será que tu acha que ele vai bem querer dar essa carona e pegar nós depois, crau? Tô com essa boloquinha rosa aí? Hum! Eu não sei, não sei! Agora vem aí! Bora confiar, né? Vambora! 收. itte rosa, 초omку! Ela foi embora, nem ao menos disse adeus, pra maltratar meu coração, só deixou seu endereço. Opa, meu amigo, rapaz, eu volto aqui só pra te agradecer de coração. Obrigado pela carona aí, viu, meu irmão? Não, meu amigo, precisamos do nosso tamanho, viu? A gente é que agradece. Você não tem o seu contato aí pra gente depois falar com você, não? Sim, sim, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, parceiro. Deus te acompanhe sempre aí. Muito obrigado mesmo. Bem-vindo ao Imperatriz. Obrigado, Maranhão. Não, né, até a placa ali, ó. Ah, rapaz, chegamos ao Imperatriz. Só deixou seu endereço. Ela foi embora, nem ao menos disse adeus, só deixou seu endereço. O caçom traga a cerveja, roxo e vou lembriagar, vendo a caça e quebra a cama, quer esquecer a queda ingrata. Mulher ingrata, mulher sem coração. Te dei amor, te dei carinho, só me desce em gratidão. Vai, mulher, por favor, me deixe em paz. Tem que encostar aqui pra comprar um bofe pra levar pra minha sogra. Que bofe, hein, rapaz? Um bofe pra levar pra ela, que ela gosta do meu bofe feito, rapaz. Agora, bem, minha cara, acha que tu vai querer comprar bofe, Maranhão? Pra conquistar minha sogra lá, pra ver se ela consegue falar com a Denise, pra mim, voltar com ela, rapaz. Tu nem sabe se ela vai te aceitar em casa. Pá, mora lá comigo, deixa de pescura. Então vai, faz o que tu quer, rapaz. Pô, tu deu a cabeça dura, Maranhão. Vem lá, Maranhão. Eita, é aqui que eu vou comprar um bofe pra levar pra minha sogra aquele frito. Bom dia. Meu patrão, diga o que você quer, patrão. Ó, rapaz, eu quero comprar bofe. Tem bofe? Ó, que tem muito e bom. É dois quilos pra levar pra minha sogra. Dois quilos? Ah, tá, vou pegar agora. É, rapaz. É pra minha sogra. É pra comprar bofe. E agora? Quanto, meu patrão? Dois quilos de bofe? Epa, muito obrigado. Obrigado, Marinho. Eu? Muito bom, muito obrigado. Pronto, Zé Bichirinho. Aqui dá pra ver comer uns três dias. Tá, Maranhão. Agora, galera, tem que passar no açougue pra comprar uma carne, né? Não, não, cheiro pernil. Não, não. Opa! Opa, meu amigo. Bom dia. Bom dia. O que você deseja? Tem esmalte e shampoo? Tem, meu amigo. Agora eu vou pegar pro seu shampoo. É desse mesmo. Cabelo flor. Shampoo bom, né? É. Tá aqui, meu amigo. Tá entregue. Valeu. Entendo, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço, meu patrão. Tem carne de sol bem, gordinha? Temos sim, meu. Aqui nós temos de tudo. Pés é um dois filhos. Bem bonito pra nós. Porque minha sogra gosta de carne boa, macia. Eita, galera. Eita, galera. Banana Prata. Eu não vi, né? Essa vez de Banana Prata, eu quero chegar em casa lá na caminhada sógui e ver se você vai ficar mulher. Você diz que não me quer, que vai me deixar sozinho. Eu não vivo sem você e sem os seus carinhos. Estou sofrendo demais, esquecer, não sou capaz. Você é a minha amiga. Espera aí. Não, não vai de primeira. Que eu, rapaz? Tu quer o gênio dela, vai. Passa, só pra tu primeira aí. Rapaz, vai, tu quer o gênio, rapaz. Não tem um lado de alguém com ela, não. Vou ter que ir embora, que fica no meu lado aqui. Vai lá. Vai de palma, vai de palma. Vamos lá, Clelda? Eu até com medo, gente. E eu? Poxa, quem será que tá aí? Chegou alguém? Espera aqui, vamos pegar a unha agora aqui pra nós. Espera aí. Vai se esquecer, vai melhorar a paz. Você é a minha amiga. Vai, né? É certo. É certo. Olha lá, foi a granola. Vai. O que é que tu quer aqui? Vim falar com a senhora, que eu queria saber sobre a Denise. O que é que tu quer falar com a Denise? Eu quero pedir uma chance pra ela reatar o casamento comigo, que ela veio embora e me deixou lá em Coruatá. Olha, eu não quero mais nem ver a tua cara aqui. Você pode ir embora daqui. Eu não quero ver você aqui, não. Você sabe o que você fez com a minha filha, não sabe? Eu trouxe aqui um bofzinho pra senhora, uma carne de sol. Mas me diga mesmo onde é que ela tá. Tu pensa que tu vai me cobrar com isso, com o bofzinho, com o que é do traseiro aí? Tu vai me cobrar com isso não, cabra. Pode subir da minha porta. Eu não vou te dar interesse nenhum denívio. Me ajude aí, dona Câmara. A senhora sabe que a senhora é uma sogra querida. Lembrei da senhora, todos os bofos, todos os carnes de sol. Só me diga onde é que ela tá. Olha, eu não quero saber disso não. Eu não quero isso aí não. Mas eu vou te amostrar onde é que ela tá. Não, não, não. Ei, não, não, não. Vou te amostrar. Como aqui está valendo a porta mesmo? Ela é teu pai, a gente diz que ela é teu pai. Mas não vai te dar o teu pai. Não, não vou bater não, tu não vai não. Vem aqui. Vai sair por ela. Não vai não. Eu quero roubar, eu quero roubar. Você não vai te querer com seu pai não, você não vai não. Você vai ficar aqui de trás, você não vai não. Água de coco. Ai, meu Deus. Olha aquela velha que não bate bem na bola não, tu é doido. Eu te avisei, rapaz, eu te avisei, Maranhão. Eu levei o bofos pra ela, a carne de sol, pai. Rapaz, você sabe me informar onde é a casa do Mucuim do Carvaco? Rapaz, Mucuim do Carvaco não, mas ratinho do Carvaco eu conheço. É esse mesmo. Ele tem um sobrinho por nome de Denise, não tem? Tem, tem sim. Eu conheço a Denise. Pois me informem aí, por favor, onde é que é a casa dele, eu preciso falar com ele urgente. Você pega aqui, direto, vira a direita, passa uma, duas, três ruas, pra esquerda você desce no final da rua. Obrigado, então. Bora lá, não é besteira? Então vamos, rapaz. Ficou mais fácil, né, pra gente achar ele. É. Ei, mas cuidado, que ele é grande e valente. Pode deixar, vamos ter cuidado. Já pegamos uma carreira pra pegar a segunda, não custa nada, não é besteira. Agora vem aí, minha cara. Bora. Bora, rapaz. Eu não falei que é a livrinha. Você disse que não me quer, que vai me deixar sozinho. Mesmo menos, tu já tá no caminho certo, né, da tua. Agora a Jade, que vai ser difícil pra me encontrar, eu não tenho nem o roteiro dela. Meu coração de agadóica. Mas tu é homem, é um saco de batata, Maranhão. Eu sou homem, amor. Agora eu tô vendo que é homem mesmo. Chora pra mulher, rapaz. Mas se ela tiver com outro, meu amigo, chifre doido. Já pensou se tua mulher fosse bonita do tanto que a minha é? O que, rapaz? Aquela nãozinha. A minha só é pequenininha, mas ela é mulher, ela me bate, ela é forte. Isso aí que o vendedor de água de coco, isso que é grande, é? Opa! Opa! O que nos traz? O senhor é o Mucuinho do Cavaco? Eu sou o Ratinho do Cavaco. Ô, rapaz, eu tô aqui que eu preciso de uma ajuda sua. Em qual sentido? É porque o senhor é o tio da Denise, da minha esposa, não é o senhor que eu te deram? Isso, isso. Me ajude, eu quero saber onde é que ela tá, mocha. Você levante, poxa. Eu sou a mulher que ela tá, me ajude aí. Você levante, eu vou lhe ensinar. Levante, por favor. O senhor me ajuda mesmo? Ajudo. A senhora que ela tá pra casa do pai dela numa chácara. E onde é o local? É, no assentamento 50 bis. Assentamento 50 bis? 50 bis, é. Ô, meu pergunto. Moça, não cheiro nunca, senão eu vou lhe largar esse cavaco na cara. Tá bom, então, muito obrigado, filho. Agora bem aí, minha cara racha. Já tá me arrumando uma mesa aí pra nós beber. Agora, Lê Safadão, seja bem-vindo, fique à vontade. Minha maior derrota foi gostar de você. Tudo que você falava eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras E ao me entregar o seu corpo depois me enganava Com o nome do Jatá de Amanhecer Eita, rapaz, vai dar tudo certo agora saber quem sabe esse livro. Sabe onde é? Sei nada Olha aí, ó Ele aí deve saber, ó E aí, rapaz Pode dar uma informação pra nós? Que informação, senhor? Nós estamos atrás aqui do endereço Por nome Agrovila Cidelândia Assentamento 50 bis Você sabe onde é? 50 bis o assentamento? Vai perguntar pra outro, senhor? Mas eu queria, a gente não sabe, estamos perdidos aqui Eu queria uma informação sua pra dar só mais ou menos uma base pra onde é, que rumo fica O Zé, tu sabe? Ele é doido? Eu acho, né? Acho que não O senhor pode falar pra nós ou não? É, senhor, vocês pegam essa rua aqui, direto aqui Aí vocês entram na outra rua ali, tá bom? Aí vocês pegam o mapa e se viram aí Agora bem minha cara racha Esse aí é mais um doido aí que vai deixar nós rodados e perdidos Não sabe é de nada Tu entendeu alguma coisa? De foi nada Bora sair daqui Doido escambau, senhor Eu tô aqui numa fome arretado E um sol quente aqui Água quente Numa sede danada E os caras vêm chamar eu de doido, então? E aí, Zé? Aranhão Aranhão, caminhão, olha lá, olha Tá vindo de lá pra cá Bora pegar a carona? Bora, pode pedir a carona pra ele? Bora Bora Deixa eu chegar mais perto, deixa eu chegar mais perto Mas quem não leva a gente, Maranhão? Bora pedir a carona pra ele? Bora, bora Bora É, dá carona pra ele Vai dar carona pra gente aí, rapaz? Sobe aí Beleza, obrigado Oi, meu parceiro, tá bom E aí, a carona pra gente aí E aí Takes a carona pra gente aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Você vai pagar o dinheiro para pagar semana passada, olha pô. Não é santo que você vai fazer entrega não, tem mais dinheiro para fazer entrega. Eu recebo isso aí, mas a pô foi pagar semana passada. Sendo que os peneiros estão em parada aí. Se tu quiser receber o dinheiro, tu recebe porque eu te devolvo o dinheiro. Eu te devolvo o dinheiro. A vingação, tu trazia o dinheiro lá na hora que a gente manda, rapaz. Não vem com essa pra cá não. Um ré chegou. Não tá trabalhando é pra isso. Acho que é na hora de não descer e acabar o gato daqui, né? Ó, pô, é bravo. Vamos ver o que... Não paguei na sua mão. Eu sei, pô. O cara não vai pensar em que a gente vai pagar uma coisa não. Vamos embora descer daqui. Vamos pra fora da não. Pra esse pequenininho vai enfiar, porrada nesse lugar, ó. Bora cair fora daqui. É, vai descendo pra quê? Oi? Vai descendo pra quê? Vamos já chegar ali, rapaz. E a passagem, como é que tá? Vocês estão pensando que vocês vão pegar carona no meu carro e não pagar a passagem? Tem que pagar. Se não tiver dinheiro, vai pagar com mão de obra. Passagem? É, tem que pagar a passagem. Não tem dinheiro. Pra não ter dinheiro não. Vai pagar com serviço. Vai pagar com mão de obra. Vai pagar com mão de obra. Vai pagar com mão de obra. E agora, Zé? Que que vamos fazer? Tu tem dinheiro aí? Eu não ainda, rapaz. Tu sabe nem trabalhar botar tijolo. Eu nunca fiz isso não. Trabalhei foi negócio de garimpo. Eu, o Genival, o Damião, mas aqui é tijolo não. Mas pra lá é garimpo. Aqui é tijolo. Bora botar. Bora botar. Bora, rapaz. Desce logo. Bora botar logo esses tijolos aí. E esse outro aí não vai fazer nada não? O que que tu tá fazendo aí, menino? Fica só olhando aí. É que o G cardibeiro é cheia de aventura. Bota tijolo direto, botei, botei. Botei tijolo direto, jijolo. Bota tijolo direto, botei, botei, botei. Mas não tem muito trabalho. Vai pagar. Tá bom, botei. Botei, botei. Tá direito, cara. Botei, botei. Bora botar pra terminar isso aqui bom. Botar pra terminar logo isso aqui. apareceu aqui desse jeito dessa é a besteira eu também estava só dando de olhozinho e nascendo aqui embaixo rapaz aqui estou bem trabalhando rapaz tudo bem! desce pra baixo! bora aqui! volta pra baixo! pode trabalhar! vai! ponte aí! não tá aí! bora! bater massa aí! Epa rapaz! bora! ae! ae! bora! 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 Eita, mano, só mesmo pra isso aí, mano, tá ligeiro, ó. Não tá fazendo nada também, ó. Olha lá, pega a gente lá, ó. Não é assim, não, a direita tá ali, mano. Vira direito. A direita não tá falando pra cá, rapaz, não tem jeito não, minha. Vai, gente, tá dando pra cá ligeiro, rapaz. Sabe o que você tá fazendo aí que não faz nada, cara? Vai com a sua porra direita aí, cara. Tudo bem, pô? Porra, vamos save mais uma lá, cara! Eita, rapaz. Vai, gente, brata, não. Vai, gente, brata, não. Fiquei, brata, de brata, só para lá, rapaz, vai lá, rapaz. Olha, que ele é da Parada, cara. Mas é besteira. Porra! Queessa linda foi? Que amarela? Que foi? Que foi? Que que, que? Que que? Que, 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 que? Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Não tá daqui, não, mentira, daqui! Vamos, vamos embora daqui! Aqueles palhaços me botam aqui em cima, não tem como eu descer. Aquelas desgramas, vamos pagar eles. Como é que eu desço aqui agora aquela porra? É dói, aquela desgrama. Vai sair, vai sair. Vou falar com o barbeiro. E aí, barbeiro, tudo beleza, meu amigo? Opa, meu amigo, tudo beleza. O que é que meu amigo deseja? Uai, barbeiro, é que eu não sou daqui, eu sou novato. E tô querendo cortar meu cabelo pra me ficar bonitão aí, barbeiro. Pois você veio no lugar certo, irmão. Vamos se sentar. Agora mesmo, meu amigo. Vai, barbeiro, tu vai mais devagar no trem aí, viu, barbeiro? Tá machucando meu cabelo aí, uai. Já aguenta aí, rapaz. Não é macho, não. Uai, sou macho, uai. Com certeza, né? Barbeiro, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu sabe onde tem uma mulher bonita aí na cidade pra conhecer, uai? Rapaz, é que só se for na praia, mas não é bonita mesmo, tu vai encontrar na igreja. Na igreja, senhor? Na igreja você vai achar muito bonita. Onde que é esse lugar? É, é aqui mesmo. Aqui mesmo tem muita igreja aqui na nossa região aqui. Aqui mesmo, né? É. Foi beleza. Barbeiro, eu queria te contar uma coisa, senhor. Barbeiro. Sim, vai falar. E se eu te dizer que eu não tenho dinheiro? Não, mas eu passo cartão. Se é dinheiro, se é cartão, eu passo cartão. Barbeiro, se eu te dizer que eu não tenho nada, senhor. Como é que é, rapaz? Tu não vai me pagar, não, rapaz? Uai, barbeiro. Para aí, barbeiro. Eu vou te pagar, barbeiro. Eu quero te falar uma coisa. Eu tenho aqui no meu saco, aqui no meu saco. Eu tenho uns feijão aqui, eu dou pra você, uai, pra pagar o corte. Rapaz, eu não gosto de feijão, não. Eu gosto de comer carne. Barbeiro, fala o seguinte, senhor. Corta meu cabelo aí, termina. Que depois a gente se resolve por aí, beleza? Tu quer que eu te diga uma coisa? Eu não quero saber, não. Eu não vou terminar de cortar teu cabelo, não. Uai, senhor. E meu cabelo vai ficar desse jeito aqui, uai? Quando tu vier com dinheiro, aí eu termino. Cortar o cabelo. Pois é, agora flascou com tudo, uai. Uai, senhor. E meu cabelo vai ficar desse jeito aqui, uai? Mas tem isso que não vai me pagar, rapaz. Vai, senhor. Meu cabelo agora, meu cabelo aqui, uai. O que que foi? Sabe uma coisa, bate embora. Uai, senhor. Nossa, eu deixei eu aqui, senhor. Por aqui, de eu aqui. Deixei eu aqui. Põe, então pega teu breguete aqui. Pega teu breguete aqui. Eu vou pegar o meu breguete aqui. Pegar teu breguete aqui. Pega meus breguetes tudo, rapaz. Ele não faz isso com meus trem, não, doido. Ó, fico fazendo isso com meus trem, rapaz. Olha, pegar meus trem aqui. Pegando meus trem, jogando tudo no chão aqui. Meu breguete aqui. Pegando meus trem, tudo. Se cabelo, se barbeiro é doido, é um doido, doido. Pegar meus trem aqui, tudo aqui. Vamos embora, então. Oh, Imperatriz, cidade maravilhosa. Também com essa vida, com a vida que eu levo. Daqui a pouco eu já tenho que voltar pra loja pra pagar funcionário. Aguarda aí que eu tô chegando, tô chegando. Tô chegando agora. Vou pagar todo mundo. Eu já te falei que estou cansado de viver com você. Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Hoje o 9 e 3 da moda, que é um das minhas opções e três ou mais de doutora Adriana. Mas rapaz, é cansado, rapaz. É cansado até eu, apresenta o oito. Pode sentar um pouco aqui? Pode. Eita, Zé Besteira. Eu sou muito pequeno. Rapaz, é... Bicho, nós temos que ir pro Garimpa, atrás do Genival, ver se nós encontramos com o Damião, amor. E que essa roupa suja aqui, rapaz, como é que vamos viajar com as roupas sujas dessas? Pra onde é que eu acho que o Damião foi, será? Acho que tá pra Taiduba. Ótimo, acho que foi pra Manaus. Mas uma loja aí, rapaz, bora comprar uma roupa dessa loja aí. Vai no vitrine da moda. Tomei prato de dinheiro, você tem dinheiro aí? Tá um jeito lá, rapaz. Então bora lá, né? A gente tem que vir nessa roupa, arrumar outra roupa nova aí, rapaz. Eita, rapaz. Tem muita roupa boa e barata, só a DBT. Roupa barata mesmo, rapaz. Só roupa de qualidade, ó. Rapaz, eu vou levar uns quatro, cinco peças aqui. Camiseta, bermuda, cueca e tudo. Rapaz, eu também vou levar bem ou menos cinco cuecas também. Ó, esse aqui fica bonito pra ti, ó. Bonito, rapaz. Bonito. Vou escolher mais pra cá, que aqui as roupas melhores estão pra cá. Espera, olha esse camiseta. Calçona boa, rapaz. Ó, adoro rosinha, igual a Pantera cor-de-rosa aí, viu? Agora bem aí, minha cara. Rachava, rachava com a cara, quando a gente der uns tapas nela aqui, viu? Mas tô molecais, mano. Rapaz, essa berra tem frescura. Deixa eu escutar, quero brigar de novo, rapaz. Eu acho que tu me chamou de baitolão naquela hora. Pois é, pra ficar só com a molecais, eu já não tô gostando, não. O Labema aqui foi pra comprar roupa, meu amigo. Então vamos comprar roupa, vamos comprar roupa. Então pronto, vamos escolher a roupa, então. Vamos escolher. Vamos escolher. Todas as tuas brincadeiras sem gasto, porque eu não gosto disso, não. Rapaz, tu só quer dar uma de durão. Mas eu briguei contigo lá na Barra Mangueira, lá. Mas quem foi que apanhou? Rapaz, foi tu. Eu não, foi eu que tava te batendo naquela hora lá. Mano, bora decidir. Vamos procurar as roupas que a gente quer comprar? Então vamos, vamos caçar. Vamos deixar de briga, bora. Bora. Bom, eu já escolhi as minhas roupas aqui. Você vai escolher a tua? Bom dia. Bom dia, senhor. A gente comprou essas roupas aqui e eu tava fazendo aqui a soma, o preço tá meio salgado. Aí a gente queria um desconto. Você pode dar um desconto pra nós? Senhor, aí é só com o gerente, tá? Você pode chamar ele pra nós, por favor, pra gente conversar com ele? Posso assim, só um minuto, tá? Senhor Augustinho. Olha aí. Pois não, olha aí. Senhor Augustinho, esse senhor aqui tão pedindo desconto em umas peças aí que eles compraram. Opa, senhor Augustinho, tudo bom? Dá pra dar um desconto nessas peças de roupa pra nós? Só um minuto e eu vou chamar aqui o dono da loja. E aí, Zé, o que tu achou da loja? Mas se tiver um bom desconto, né, a gente vai ficar com as roupas, rapaz. É, eu tô gostando, ó. Eu acho que a gente vai pegar e escolher mais umas duas pecinhas, né? A minha tá boa, eu vou ficar só com essa daqui. Também gostei muito, ó. Já vê aí se o dono chega aí, né? Já vê aí se o dono chega pra dar o desconto. O gerente resolveu. Senhor Denis Braga, tem dois mamães aí que querem desconto mais roupa aí. Quem será, Augustinho? Vamos lá falar com eles, por favor. Sim, meu amigo, quer um descontinho aí? É, pá. Denis Braga? Maranhão, cadê minha carteira, vagabundo? Rapaz, não, rapaz. Mamãe, não, rapaz, não. Não, não, rapaz. Eu não tenho quanto a carteira. Rapaz, não peguei a carteira não. Não peguei não, rapaz. Ai, meu Deus. Não corre. Vai devolver minha carteira, pô. Não tá comigo, não, entendeu? Eu juro, rapaz. Não vai levar, não. Meu Deus. É, Denis, me salta. Eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Do ladrão safado, cabra sem vergonha. Faz tanto tempo que eu te procuro, porra. Eu ainda vou trazer mais coisa pra ti, mas eu te dou mais um presente aqui, porra. Essa é besteira, parceiro covalho, rapaz. Tu me deixou o fone na mão, porra. Ai. Acho que quebrou com a minha costela. Na minha carteira, velho, que não tinha nem dinheiro dentro. Era só os cartões, velho. Ei, Jantos, é aquele vagabundo ali, rapaz. Pega ele, é um vagabundo. Em, 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 em... Vem, vem, vem. Pode mais, velho. Pode mais, olha aí. Ô, mototaxi. Diga, meu amigo Uai, senhor, você que é o bicho do mototaxi que o povo fala, uai Fala com você agora O que você deseja? Tô querendo alugar uma casa Uai, senhor, eu sei onde é que tem casa pra alugar Você tá querendo casa de quanto, senhor? Uai, senhor, eu só tenho uns 100 reais e tenho aqui uns feijão aqui, meu amigo Uai, senhor, e você acha que o feijão que você tem e os 100 reais É verdade você alugar a casa aqui na cidade, senhor? Uai, senhor, acho que dá sim Bora lá, mas eu lá pra me alugar a casa, pra me dar uma olhada lá, senhor? Uai, senhor, então vamos lá Se você tá querendo ir lá, vamos lá dar uma olhada pra ver se tu encontra essa casa do jeito que você quer Agora você vai colocar o capacete na cabeça, tá bom? Senhor, eu não tire meu chapéu aqui pra nada, não, senhor Então tá bom, senhor Então é o seguinte, se você não tira seu chapéu pra nada, não tem problema Você vai colocar o capacete na cabeça, que eu vou levar você na cidade pra procurar a sua casa, tudo bem? Uai, senhor, então bora lá, né? Então você vai botar o capacete na cabeça, isso, pra gente ir lá, ver se encontra a sua casa aí Então bora lá, né? Então vamos lá Mas, uai, senhor, como é que monta nesse bicho aí, uai? Mas, senhor, você não sabe montar na moto, não? Não sei montar nesse bicho, não, como é que é? Vamos ver como é que faz aqui, senhor Você chega aqui, você vai colocar seu pé aqui Colocar o pé nesse trinho aqui? É, você vai colocar o pé aí, senhor Uai, senhor Uai, senhor, o que que tá acontecendo? Só levanta aí, senhor Vamos de novo, coloca o pé, senhor Você não vai subir na moto desse jeito, não? Não, senhor, não é assim, não, senhor Você vai derrubar a moto desse jeito, não tem condição Como é que você quer montar numa moto desse jeito? Desse jeito, você vai cair e derrubar a moto, senhor Não pode Uai, senhor, então monta nessa moto aí Eu vou montar Eu vou montar e você vai pegar no meu ombro Pegar no meu ombro, viu? Ó, senhor Você tá pensando o que, senhor? Você monta na moto e tá agarrando o meu pescoço Você não tem agarrando o meu pescoço, senhor? Uai, senhor Você que mandou agarrar no teu ombro, senhor Não, mas agarrar no ombro, senhor Não é me abraçar, agarrar no meu pescoço, não Desse jeito aí tá ruim pra nós Pra nós caçar essa casa desse jeito Uai, senhor Então tá mal, então Então bolar, então Então tá bom Então você fica quieto Então bolar Vou colocar o capacete na minha cabeça Pra nós ir lá caçar a casa, tá bom? Então bolar, mototaque Bolar, bolar, né? Então tá bom Tá bom, tá bom Quieto aí Eu queria te contar um negócio Mas primeiramente queria saber Se eu não vou apanhar não, uai O que você quer falar pra mim, rapaz? Quero saber agora Que eu não tô sabendo de nada aí Você tá só conversando aí Não fala nada, ô Uai, mototaque Mas o que eu tenho pra te dizer É que eu não tenho um dinheiro Pra te pagar não, uai É que é a história, rapaz? Você tá dizendo o que pra mim? Eu não tenho um dinheiro Pra te pagar não Como é que você faz Uma coisa dessa comigo? Mas mototaque Não tenho um dinheiro mesmo não, ó Ó, a única coisa que eu tinha Era aquele saco lá de feijão Pra pagar você E eu perdi o saco, uai Mas eu tô inteiro agora com você Na garupa dessa moto O homem caminhando com você Andando Caçando sua casa E você vem dizer pra mim Que não tem dinheiro Pra me pagar a minha corrida Rapaz, que negócio é esse? Mototaque, eu não tenho um dinheiro não Pega seu capacete Seu breguete aí Que eu vou é caçar O que você tá pensando, rapaz? Você tá pensando o quê, hein? Uai, mototaque Você tá pensando o quê? Você tá pensando que eu tô aqui Pra fazer a corrida de graça pra você? Uai, mototaque Você vai me escabassar todo de novo? Não, meu negócio de escabassar não Uai, você vai me quebrar todinho Você vai ter que pagar Você vai ter que me pagar Você vai me quebrar todo? Você vai ter que me pagar a minha corrida Que não vai ficar de graça, não, uai? Uai, mototaque Deixa comigo que eu vou pagar você Rapaz, pra você ver como é que é as coisas O cara trabalha o dia inteirinho Numa moto carregando um cara desse O cara enrola a gente desse jeito aqui, rapaz Suado de andar atrás De casa pro cara E o cara agora entra dentro do mato Vai embora e esquece de mim De pagar De pagar a minha corrida, rapaz Agora bem aí Minha cara racha, viu, rapaz? Agora bem aí Minha cara racha Não tem condição um negócio desse Eu vou embora Procurar outra corrida Que eu não aguento isso, não Um dia eu pego esse cara Um dia eu pego ele Um dia eu vou pegar ele Eita, porra O mototaque quase me pega, senhor Eita, deixa eu ver se ele não tá por aqui, sim Eita, caramba Que beca, se ele não tá por aqui, senhor Por aqui não tá não, senhor Eita, porra, cheio de espinho pentil, uai Eita, porra, cheio de espinho Eita Beleza, beleza, eu estou indo lá. Se tu gosta daqui de Imperatriz, vai me enterter. Eu vou se enterter lá com os cavalos, com as vaquinhas, tirar leite. Não, tem que fazer alguma coisa. Me adepta de saúde lá. Tu deixa o Jonathan, leva só a Thaís, que é maior. Eu vou levar Thaís, o Jonathan vai ficar com a senhora. Que bom, Denise, que já chegou. Eu falei para a senhora que ia chegar? Pois é, agora a gente está linda e maravilhosa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode entrar. Obrigada. E hoje, qual foram os seus procedimentos que a gente vai fazer no cabelo de vocês? Eu vou fazer uma hidratação. E você? Vou fazer também. Seu nome? Denise. E o seu? Creuza. Então me acompanhem. Vou te apresentar a Denise e a Dona Creuza. Hoje elas vão fazer os procedimentos que elas agendaram. E aí vai ficar por sua conta agora. E aí, Denise, tu tem certeza que tu quer ir embora mesmo, mulher? O melhor eu tenho. Tenho que ir. É o jeito eu ir. Tenho que esquecer esse homem. Pois é, mulher. Tem que esquecer. Ele é tão bonita. Dá um trato nesse cabelo visual. Faz uma progressiva, uma cauterização. Esquece aquele zoiudo, aquele cagão, bunda mole. Arrasa. É verdade. É verdade, minha amiga. Pois é, Creuza. Olha o teu cabelo, mulher. Mas andou em hidratação. Já quer dar esse cabelo. Vamos dar um jeito nele, né? É isso que eu quero, menina. Porque me informaram que você é mão de ouro, viu? Pode cortar a mão, o cabelo fica mais... Tem que entender. É isso que eu quero aqui, ó. E aí, ó. O que que tu acha dessa aqui? É, tá bom. É mesmo, meu próximo. Como é que tá, rapaz? Eu vou deixar tudo belíssimo, ó. Obrigado, Creuza. Obrigado, Denise. Foi um prazer receber vocês aqui no salão. Prazer todo nosso. Volte sempre. Muito obrigada. Ah, eu gosto dele, ó. Foi muito. Eu gosto do carro. Eu estou olhando! É isso que eu tenho de enc revenir a prazer. Lê safadão Tu tá onde? Eu tô aqui na rua Tu vem me buscar? Amor, tô indo aí Tá, tô te esperando Ele vem, Maranhão? Vem Tu não bota fé no cara não, pô Eu não confio muito nele não, Maranhão Rapaz, é um cara bacana, pô Tem que confiar no cara Ele tá lá no pagode lá com a mulher E querendo levar a gente pra lá Eu preciso sair dessa solidão que eu tô E aí, Manilo Rapaz, amei, safadão Bora E aí E aí, mulher E aí E aí E aí E aí E aí Calma patroa, calma patroa. Que patroa o que? Eu nem te conheço, que negócio de calma, calma o caralho. Ô Leandro, isso aqui é na tua casa, essa piscina toda. Ô Maranhão, sujou, sujou. Sujou tu me trouxe pra cá e agora a mulher chegou aí. Sujou Maranhão, tô te falando bicho. Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Pode? Alguém pode me dizer o que que tá acontecendo aqui? Dentro da minha casa, o que que tá acontecendo aqui? Que bem-vindo! Eu vou ligar para a polícia! Garota, você tá louca? Você tá louca? Garota, garota! Ei, vai de volta aí rapaz, vai de volta aí rapaz. Ei, pera aí! Vai de volta aí, tá tendo cobrança aí rapaz. Vai de volta aí! Vai de volta! 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 Eu tô é ruim já. Márão, nunca mais faz uma coisa dessa, Maranhão. Rapaz, tu te mete com cada pessoa, rapaz. É o Lê Safadão, rapaz, né? Todo dia ele tem a fama de Safadão, de Imperatria, rapaz. Esse bicho é muito louco, dizendo que a casa era dele, rapaz. Mas ele é safado e tu é doido. Tem alguma coisa dessa aí, rapaz, como é que pode? Bora, cara! Ei, rapaz! Bora, bora! Bora, bora! É, eu sou o Ninho, que sou pra essa bagunceira toda. Eu quero saber quem quer me pagar. Não pode pagar a bairra de graça, não. Me chamar a conta do Paraná. Maranhão, chegamos aqui em Açailândia. Daqui a gente tem que dar um jeito, caçar um urbio, um negócio aí, rapaz, pra nós ir lá. Tô vendo tudo desanimado demais, rapaz. É doido, rapaz. Chegando aqui em Açailândia, daqui pra esse Agrovilha, Sudelândia, assentamento de contabilidade, que é longe demais, moço. Mas a gente vai de qualquer jeito, né, irmão? Eu tô aqui pra te apoiar. Tu tem que dar um jeito de achar a tua esposa e eu de achar a Jade também, que ela tem de estar pela aí, né? O teu rapaz ainda não subiu e não disse nada dela aqui por aqui. A Jade, acho que ela deve estar por lá pra uma Imperatriz, que antes que o marido dela vem fazer um show por aí, é marido dela já. Maritona quem? Da Jade. Mas desde que coisa, Maranhão, tem cada graça. O corno aqui que eu sei é tu, mas eu não. Já vai começar? Pode, desde que coisa. Começa não. Não começa. Eu já te falei, Maranhão. Um texto das tuas graças. Então vamos lá. Bora. O nosso amor, ela pode saber, a peça da distância jamais eu vou esquecer. Bom dia. Bom dia. A senhora é Uber? Sim. Queremos fazer uma corrida aí pra Agrovila, Suterlândia, assentamento e cinquenta pites. Oh, agora? Quanto é? Cem reais. Bora. Cem reais? Bora. 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 Vambora. É quarenta e oito quilômetros. É? É. Quarenta e oito quilômetros? É. O nosso paga, não paga não. Paga, paga. Vambora. Eu tô indo atrás da minha esposa, lá na casa do pai dela, que morei nessa Agrovila, Suterlândia, assentamento e cinquenta vezes. Ele é conhecido como Zé Leitão, a senhora sabe onde ele mora? Sei, sei, sim. A senhora conhece ela? É Denise o nome dela. Conheço, gente muito boa. Que bom, cara. Vai tá falando essas coisas aí, rapaz. Caranhão. Isso é besteira. Nós estamos entrando aqui na Agrovila, isso tudo é lá de cinquenta pites. Viu? O homem mora por aqui. É essa casa aí? É aquela dali. Agora eu não vou lá, não. O cara, um dia eu deixei uns passageiros aqui, o cara é danado. É zangado. E agora? Como eles não fazem? Paz, tu não quer ir na frente, não, Zé? Não, rapaz. A mulher é tua. A Denise é tua amiga, rapaz. Eu tô batendo primeiro lá. E a minha, a minha, eu vou atrás na frente. Vai, vai, vai lá, vai lá. Bora, rapaz. Eu tô batendo. Eu dou o negócio aqui. E o que é? Ei, Denise! Ei, Denise! Sou eu, Maranhão! ぐirão! Oi, Tati! Há muito tempo que ele te dá uma vontade de fazer. Sério! Sê. Uma laranja. Peguei naquele quintal do... do meu almoço. Do meu almoço. Você gosta da laranja? Sim. Tá bonita, né? Depois eu quero um pedaço, tá bom? Agora é minha vez te dar um presente. Fecha o olho. E aí, garotão. Tudo bom? Tu viu a minha filha Tati por aí? Ah, eu vi. Só que ela tá namorando embaixo do pé de manga ali, ó. Namorando embaixo do pé de manga? Aham. Mas não acredito. Tu tá rindo de que, rapaz? Ah... Tá rindo de que? Tati. Pai, eu sou por aqui. Quem é? Diago. Cadê sua mãe? Pra lá. Tá bom, depois a gente conversa. Ué, olha, Denise. Eu tenho que dizer umas palavras pra ti que eu não tô achando bem bom essa vinda que eu soube, eu soube hoje em Cailândia que o Maranhão tá vindo atrás de ti. E eu tô carregando essas meninas aqui é melhor dar um tiro no Maranhão. Se ele vier aqui atrás de ti, eu ativo nele. Eu pedi a Deus pra ele não vir, minha filha. Porque tanto que eu tenho trabalho, tanto que eu tenho trabalho pra te dar uma boa vida que tu se envolver com um bicho ruim daquele, mulher. Ô, papai, é verdade. Eu tô tão arrependida. Seus conselhos, se eu fosse pros seus conselhos eu não tava assim hoje, papai. Pois é. O pessoal tem um ditado que ele não toma conselho, toma rei, viu? Verdade. Eu tenho certeza. Ele não vem aqui, não, minha filha. Se ele vier, eu acabo com ele, viu? Perdoa, papai. Eu já tô agitando, só me pensar que ele tá vindo pra cá. Ô, meu Deus do céu, que será de mim? Meu Deus, tu sabe o que faz, eu não sei o que digo. Ô, papai, lhe amo tanto, papai. Obrigada por tudo. Com beleza, é isso daí, minha filha? Pense na vida. Tchau. Denise! Oi. Oi. A Denise tá aí? Não, ela não tá aqui, não. Ela tá lá protestada com o pai dela. Faz hora que ela saiu? Faz horas. Tá bom, obrigado. E agora, velho? Tu sabe que nós vamos atrás aí até marchar. Nós vinhamos aqui e nós temos que achar, né? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pô, não aparece, Maranhão. Hum, hum. Quietado, ó. Denise! Ei, Denise! Tu tá aqui. O que é que tu vai fazer aqui? Eu quero falar contigo, meu amor. Eu não quero nada com você. Eu não falei que eu não te quero mais? Você não te disse? Dá só uma oportunidadezinha, Denise. Eu não quero. Já te falei que eu não quero. Vou já chamar meu pai. Chama não. Epai! Alô, menino, o que é que é isso? Olha esse cachorro aí. Eu não quero nada com ele. Eu vou te matar, bandido. Eu não tenho nada com ele. Eu não quero nem perder nada com quem é. De novo, garoto que vinha trazer minha filha aqui. Eu te mato, bandido. Hum, 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 hum. Mas vocês ainda tão aí, Magotiba, safado. Falei que vocês vão saber quem é eu. Eu sei que vou acabar me matando de volta por causa da currada daquele bandido. Não, papai, eu não falei pro senhor que eu não quero nada com ele. Eu falei que eu não quero nada com aquele cu de galinha. É, você tem que respeitar, senão eu vou lhe dar uma pira e você vê o começo, mas não vê o fim. Tá bom, papai, vai deixar. Minha conversa, pessoal, menino. Oi, Zé, quem vem ali? Agora bem minha cara rata. E aí, Maranhão? E aí, Z2T. E aí, rapaz? Não, não quer papo contigo não, não. Pegando a tua rinha, Z2T. Tu tá até rindo, meu irmão. Tá tão molhado. Tu tá rindo, né? Só que você aqui já fica de tua. Como é que você quer que a casa lá era tua? Fazer isso, mais velho. Aonde? Ali, moço. Tem a gata lá mesmo? Tem a gata lá. Rapaz. Olha, nós estamos todos barbudos. Moço, eu tenho tudo ali. Tem roupa, presta a barba aí pra nós? Eu tenho tudo, moço. Vamos lá. Eu vou pela roupa e peda a barba, eu tô precisando limpar isso aqui, Maranhão. Deixa comigo, Maranhão. Que é isso, moço. Sabe que eu vou ajeitar vocês aqui agora. Pois é, Maranhão. Vamos retirar a humilhar por causa dos outros. A gente dando piscina em casa. Vamos fazer logo a barba. Bora pedir uma parte bonitinha lá pra gata lá. O sapodão tá só esperando. Mulher, você não tem jeito em tudo botar defeito e se achar demais. Por mais que eu lhe agrade, nada pra você tá bom e tá sempre querendo mais. Eu já lavei minhas mãos pra ti. Cansei de ser palhaça, agora não tô nem aí. Vili falando que vai me deixar, mas eu tô muito preocupado. Agora vem aí. E aí, safadão. E aí, Maranhão. E aí, meu filho. Tá bom, hein, pô. É nóis, papai. Não vai cair na candaia, rapaz. Rapaz, safadão, tá bom, tá aí, tu, rapaz. Não vai danado, ó. Tô começando a aguentar outra coisa, tá bom. Tava muito embora, né? Olha aí, cara. Foi barato. Não quer picolé ou não? Não é um picolé. Tudo quer chupar, quer chupar? Ah, não quer chupar aqui não. Ah, não quer saber chupar ou só quer beber é pingo. Olha aí o picolé da maluca. Todo mundo chupa. Vai. Ah, dá uma rodadinha pra mim ver. Assina os rios do marco, papai. Casada? Não, soltei. Picolé da maluca até os créditos chupa. Eu também. Tem menino? Não. Vai fazendo eu não chupar. Isso, você não pode entrar aqui. Isso, você não pode entrar aqui. Isso, você tem uma festa particular, isso é um clube. Você tem ingresso. Você não pode entrar aqui. Isso, você não pode entrar aqui. Isso, você não pode entrar aqui. Nossa, essa galera. Segurança, segurança. Segurança, segurança. . . . . . . . . . Eita! 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 Porra! Tu não me dá atenção! Por isso que tu faz coisa! Não vou nada! Não vou aí, mano! Não quero papo, não! Pergunte! Pera aí! Marazão! Apesar de tu, tu vai me querer ainda! Eu quero aqui, ó! Ai! Ó! Eu tô com a minha cabeça já vai estourar, mano! Toma! Como é que tu apanha daquele jeito? Apanha vocês são covardes, rapaz! O cara lá em cima de mim bateu até no segurante! Covarde aqui! É besteira! Tu viu lá? É besteira! Aqui é, ó! Nós, hein! Espia! 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 Olha quem tá ali! Quem é? O anãozinho sem vergonha que me quebrou no cacete! Agora vai me apagar! Eu vou apanhar de novo, mano! Eu vou apanhar! Eu vou apanhar! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar esse... Ah, desgastar! Ah, bando eu. Corre, bando eu. Corre, bando eu. Ah, desgastado! Porra desses caralhos! Vai pegar de novo ainda essa festa! Minha irmã, tu ficou sabendo que a Denise largou o Maranhão. E eu não te conto, filha. Conta, minha irmã. O Zé Leitão teve uma carreira nos Maranhão. Minha irmã, que barbaridade. Porque eles tão perdendo até as chinelas, filha. Fí, isso é um babado muito forte. Muito forte, filha. Uma barbaridade muito grande. E o Zé Besteira? Aquele dele é um corno velho. É um corno manso velho. O Chipe tá maior do que o mundo. Minha irmã nem nada. Norteado da vida, coitado velho. Eu fui com pena dele. Minha irmã, coitão, minha irmã. Presta não, filha. Presta não. Era pra ser, era cantor, mas... Prima, ainda bem que tu largou aquele Maranhão. Aquele cagão, que aquele homem não vale nada. Ele não vai na merda que ele caga. Graças a Deus, minha prima. Agora eu arrumei outro novo amor. Melhor do que ele. Mil vezes, ó. Esse aqui presta. Agora sim. Aquele Maranhão não vale nada. Pense num homem nojento. Graças a Deus que a minha amiga Jade foi embora com o Edu Magalhães. Graças a Deus. Aquele outro é um corno. Aqueles é besteira. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma treinadinha aqui que eu não quero nem fazer. Se não eu vou dar uma pisa nele. Vai lá amor. Vai. 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 Parabéns vocês aí. Vocês são as pessoas ótimas. Gostei de ver vocês aí viu. Tchau pra vocês. Tchau. myrmãe se daí não vai se tentasse passar. Vai pra lá baracetes botas… Denise a Jade não me quiser pelo amor de Deus em vamos sua prima pra mim. Tu cara Denise tu não vale nada. Tu não vale nada. Ai Denise aiica doenizacap!!! ai denisse tu num vale nada. Maranhão, rapaz, eu tava preocupado contigo. Coutinho, tu tá atrás da mulher, e aí tu achou a mulher? Rapaz, é complicado, Maranhão, tá duro pra achar assajado. Vai embora dar uma volta por aí, vê se tu me ajuda, pô, bora ver se não achar assajado. Rapaz, é o seguinte, a Denise disse que eu tava namorando com um professor de capoeira aí, eu já levei com umas pancadas já, pra mim já morreu. E o que eu fiquei sabendo, não te deram recado, conseguiu falar com a Denise? Rapaz, eu ia te falar isso agora, eu vi ela lá, rapaz, tá lá na praça, bonito. Tona toda, o cara de cara, o professor da capoeira? É esse professor que tá... Ah, pô, deixa eu achar que eu saco agora. Ei, senhor! O que que foi, não? Para aí, senhor, põe esse saca aí, senhor. Olha aqui, olha aí, olha aí, dá aí uma olhada aí, olhe. Senhor, esse saca aqui é meu, senhor, que eu perdi no mototax, aqui tá meus feijão aqui, uai, olha aí, ó. Esse feijão era seu? Esse feijão aqui é meu, senhor. Era seu, agora é meu, menino. Achado não é roubado, não é não, Maranhão? Ei, senhor, tu vai me devolver esse saco por o bem ou por o mal? Maranhão, ele falou por o bem ou por o mal, nem por o mal, nem por o bem. Pois tu vai me devolver, senhor? Olha aqui, Maranhão. Tá vendo que é isso aqui? É o Juca Meleça. Tanto uma massa, bastão, como uma... Costa da minha cabeça. Calma, senhor, calma, senhor. Ei, senhor, não quero nada contigo, não, senhor. Quer não? Quero não, quero nada contigo, não. Vamos embora. Esse aí, Maranhão, isso aí já foi. Isso aí que quebrou o raio, não quero mais, não. Porque é o seguinte, é embora pro nosso garimpo. Ei, moço, ei, moço. É verdade. O que foi, tá besteira? O que foi, rapaz? Ei, tá besteira. Ei, rapaz, tu tá furado, mano. Maranhão. Mas ei, tu tá furado, meu Deus. O que é, Maranhão? Oi, rapaz, não é mais dele, não morre, não, cara. O cara te furou, filha da puta, rapaz. Ai, meu amigo, tu é burro. É, Maranhão. O que é, rapaz? Mas não, Maranhão. Ei, cara, eles já não me deixam, não, cara. Vixe, isso aí, meu amigo, porra, vou pro garimpo, cara. Não morre, não. Ei, Maranhão. Eita, porra, cara. Eu te pedi uma coisa, Maranhão. Não, meu amigo. Você segue a piagem. Ação. Tô me dando, cara. Cara, ainda que não, meu amigo. Té. Té, té. Não morre não, meu amigo. É, não faz mais não. Não faz mais não, meu amigo. 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 Ai, meu Deus, ai, mas eu vou fazer o pedido dele, eu vou encontrar o meu amigo também, é o Genuel, viu? Vou dar um recado para a sua família, porque aconteceu, viu? Ai, covarde, perdi meu melhor amigo, é o Genuel, ai, meu Deus, eu tô falando que eu vou colocar o pedido para me deixar logo agora, ai, por carinho, por sorriso, eu vou fazer junto, meu amigo, eu vou fazer junto, cara. Perdi a mulher, longe da família agora, Zé Beixeira faleceu, e só me resta sozinho para ir nesse mundo atrás do Damião, voltar ao Genival, a vida tá difícil, eu vou ter que arriscar no garimpo, vou ligar para o Leandro, me pegar e me deixar na rodoviária lá em Sarandes. Ele sempre fala, deixa comigo, mas agora ele vai ter que me levar mesmo. Leandro! E aí, Baranhão! Leandro, me faz um favor, meu amigo. Faço, faz um favor, faço sim, hein, minha joia. Me deixa na rodoviária de Sarandes. Pronto, deixa comigo, mas tô indo aí, se ajeitei, tô chegando aí. Oi, meu irmão, solta o menino para levar esse galhão. Eu tô indo embora mesmo, Maranhão. Pô, cara, se eu me der bem lá no garimpo lá, se Deus quiser, o garimpeiro não é banquilo, o garimpeiro é trabalhador, e eu tô vindo aí para a gente demorar. A gente passou muitos momentos aí difíceis aí, e o Sérgio só dizendo, deixa comigo, deixa comigo. Mas mesmo assim, foi legal, cara, foi vitorioso. Uma frente é muito demais, uma frente é muito. Obrigado, Leandro. Tamo junto, tamo junto. Bom dia. Bom dia. Amiga, como é que vocês estão para almoçar aqui no restaurante? Nós temos prato BF, tem rodízio e tem peso no quilo também. Quanto mês a gente vai ficaria aqui? Teto de ouro. Que cidade é essa? Novo repartimento. É, eu sei que eu tô empurrando aí, pra gente mudar e tudo. Eu queria saber, você pode achar um prato de comida pra mim aí, pra mim pagar na volta, eu falo com 100 mil. Mas você vai pagar mesmo. Na volta eu pago. Você vai passar aqui e pagar, né? Pago sim. Tudo bem. É? Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu tenho uma olhada aqui. E aí? Vou andar com o clube do canal da Wrocław. Mas é o nome? É, já estou com o clube do clube do clube do clube da Wrocław. Aí você vai me dizer que tá longe para chegar em Wrocław. Também estão um pouco longe. Mas a próxima were o clube do clube da Wrocław a Wrocław. Está em média de 200, eu quero que uns 600 quilômetros. 600 quilômetros. Que tal daqui eu não chegar em Manaus e bate em chão? Ah, de lá você vai pegar para Santarém, e de Santarém você pega o barco para Manaus. Você bem sabe o quanto me faz bem. E aí, está vivo companheiro? Opa, estou me arrasado aí. Você está indo para onde assim? Estou indo para Manaus, para um parceiro aí. E aí, é tanta coisa na minha vida que só entrego a dia mesmo. É, tem que pedir multa a Deus, mas você vai recuperar seu pensamento. É muito bom que a gente compre um amigo e dá uma parada assim. Como é teu nome? É só eu morar. Maranhão. 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 Dá uma olhada lá em cima para me informar que era mais ou menos esse navio cheio de Manaus. Beleza. Epa! Diego! Como é que está meu chefe? Tranquilo. Rapaz, tu pode me dar informações aí meu amigo. Esse navio vai chegar mesmo que dia em Manaus. Vamos chegar amanhã aí. Tô falando da tarde. Obrigado aí meu amigo. Até logo. Valeu. Encontrei o Maranhão ali. Triste, rapaz. Rapaz, sabe o que é? Rapaz, eu acho que é chifre, ó. As coisas não vão escapar não, porque sempre é difícil escapar. Sempre é o mal do garimpeiro. Que é o mal do garimpeiro. Que é o mal do garimpeiro. Tá parecendo o porco da maçã, aquele chavalinho que morre com mais do que o porco da mão branca. Suquinho de goiaba especial, diretamente dos melhores goiabais, hein? É bom mesmo? Excelente, nota 10. Gente, parece Ana Maria Praga, foi uma diferença, né? E o bolo, pai, cadê? O especial tá agora. Dessa hora, o bolinho especial, o bolinho caseiro, viu? Feito por dona Lidiane, viu? Mentira! Alô, meu amigo, vê esse novo homem que sabe fazer o bolo. E aí? Solta os bichos, papagaio, já tem os princípios, tudo bom. Óbvio, óbvio. Daniel! 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 É tu! Tu tá... Tu tava parando? É, vai te procurando, vai te pro garipo. Tô pro garipo. Quem é você? Tô vendo com ele mede? Tô derrugga! Tô derrugga! É isso aí! Put brincadeira! Eu vou! Você tá mentindo, morreu! Mentira! Morreu, mataram ele! Mataram ele! Mataram ele! Tu tá mentindo, morreu! Fala que tu tá mentindo! Mataram ele! Mataram ele! Não é tarde, Damião, tá mentindo! Eu tava aqui procurando, eu e ele vinha atrás de tu e tu sumiu. Eu tava aqui, eu vinha atrás de tu pra nós ir pro garimpo. No garimpo? É! Ai, eu preciso de alguém, Maraí, eu só sou só! Eu também! Eita, Damião, todo mundo! Vai perder o ajude, eu peguei! Ai! 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 O Seu Pessoa o ajude foi por causa deIlme, a Denise também! Mas todo mundo me ocupa! Ai! 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 Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Fala, meu amigo Maranhão. E aí, Ivan Júnior. Papai me deu uma informação aí. O Sábado de Arquitico é a loja Digital Celular do Manel Produções. Eu preciso falar com ele. O Digital Celular fica aqui na Galeria Center. Aqui em frente, bem pertinho. Você tá perto. Obrigado, meu amigo. Nós vamos já procurar do nosso amigo Manel Produções. Vamos lá? Mas o Maranhão tem que saber se é 10 metros, se é 10 quilômetros, se é... Viu você ter um controle assim, mais ou menos? Temos sim, várias variedades. Esse aqui, ó. Gente, olha aí, Maranhão. O Maranhão viu, tava só o chifre da besteira. Contra lá o chifre dele. Ele já morreu. Só que tem. Todo mundo era o chifre da cidade. Mas nem o quanto ele morreu, eu não posso apertar e ressuscitar ele, não. Então, leva. Eu quero levar o chifre desse aqui, ó. Tu fuma, Maranhão. Não, mas é pra esse barco queimar muito só que é o meu carinho. Olha aí, Maranhão, ó. Ele tava certo mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Quer falar com o Maranhão pra audição? Sim, ele aqui. Pode entrar. Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar. Boa tarde, Fitor. Vai, vai, então. Agora vem aí, Maranhão. Tem cara rápido. Opa, meu amigo. E aí? Não acredito. É você, Maranhão? Maranhão, rapaz. Não é que tá. Quais quanto tem? Rapaz, eu tava aí atrás do Damião, rapaz. Eu encontrei ele aqui. Me achou. E querendo te... Claro, Maranhão, você vai falar... Vem que vai, então. Vem que vai, então. Vem que vai, então. Vem que vai, então. Aí, é o seguinte. Eu queria uma informação tua, Maranhão. Qual que é? Qual que é, Maranhão? Informação? Esses post-net aí dá dinheiro, tá? O que dá dinheiro é garimpo, viu, Maranhão? Então valeu. Fica aí, então. Com Deus, com Deus. Com Deus, a gente vai. Falou? Falou, Maranhão. Beleza? Hum, gente. Que armário. Meu quarto, então. É que lindo. Quando você não existia, era tão fácil viver. Eu era feliz e não sabia bem querer. Você entrou na minha vida se apossando de amar. Talvez você se arrepende e resolva a vida. Como é que é seu nome? Alisson Christian. Faz tempo que você toca. Bastante tempo. Você tem talento. Obrigado. Valeu. Obrigado. Você tem talento. Obrigado, doutora. Você quer ir comigo para Roraima? Agora. Vamos nessa. Então vamos. Vamos nessa. Fazer sucesso. Damião. Quem é, Maranhão? Não, Damião. Eu não acredito, não. Maranhão. É a merê-merê, Damião? É? É não, Maranhão. É a ilusão, Maranhão. É a ilusão tua. É ela. É a ilusão. Damião, é a merê-merê, Damião. Ela está saindo de dentro da água. Eu não quero... Eu não estou ficando doido. Nós falamos de dentro dessas mulheres. Pera aí. Gente, a ilusão. Para. É ela. Maranhão? Maranhão? É ela. Tu vai para onde, Maranhão? Vou ver a merê-merê. É a merê-merê. Não é ela, Maranhão. Fica aqui, cara. Não é ela. Ela está te falando. É a merê-merê. Não é ela. É a ilusão. Merê-merê? Merê? Você tinha morrido. Eu não entendi mais. Tu viveu de novo? O pajé bateu o tambor. Jura? Jura. Está viva? Jura. É a merê-merê. Tu está doido, Maranhão? É a merê-merê. Vamos, cidade, comigo. Da sim, irmão. E cidade, eu, tu, Damião. Cidade? O que é isso? Lebo. Estuguês. Feliz. Gente, eu já perdi. Isso é besteira. Já perdi meu irmão Genival. Agora tem uma índia. Em forma de uma série. Será o que diabo aquilo era? É a merê-merê, Maranhão. É? É a merê-merê. É a merê-merê. É ela. Ela não morreu, Maranhão. Está morrendo? Ela está viva, rapaz. Hoje dormi muito feliz, Maranhão. Tu vai dormir com nós, né? Não, comigo, contigo, não. Fete, hola, Damião. Bem-vindo aqui na Maximal. Obrigado. Rapaz, um look bom para esse rapaz aqui. Calça, camisa, sapato. Pode ficar à vontade aqui na Maximal. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Oi, bom dia. Bota o violãozinho aqui. Vamos ver. Escolher uma roupa boa para esse menino aqui. Vamos ver. Agora só pode pegar meu mundo da obra. Olha isso, amoreira. Aê, assim, ficou bacana. No estilo? A gente quer agradecer mais uma vez a Maximal. Muito obrigado, tá? Obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado. Dorei. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou te apresentar aqui o meu segurança, o outro meu segurança. E aí, daqui a gente vai gozar hoje na tarde ainda. Vamos ver. Esse aqui é o meu segurança, Denilson. Denilson. Esse aqui é um novo artista que está surgindo, que eu vou levar para a Voralho agora. Esse, moleque, com um homem desse tamanho, dá para segurar nós dois juntos. Tá, ele é o segurança, muito bom. Prazer, meu irmão. O que é que tu tá fazendo aqui? Rapaz, eu tô indo, eu tô levando esse artista aqui para a Voralho, rapaz. Aê! Aê! Amor, rapaz, amor! Uh, 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 uh! Amigo, amigo! Rapaz, mas que coincidência, rapaz. É, olha, esse é o meu segurança. É o teu segurança? Prazer, Maranhão. Gente, parece que vai arrumar. Esse aqui é um novo artista que eu vou levando para a Voralho. Olha, esse aqui é a Mere-Mere. Mere-Mere. Minha esposa, Mere-Mere. Ei, Moreira. Rapaz, só para eu te encontrar. Você descobriu esse artista aí? Vou levando para a Voralho. E o que é que tu faz aqui? Muito bom, muito bom. O que é que tu faz aqui em Manaus? Eu tô só passeando aqui. Só passeando aqui. Só passeando aqui. Já achou uma celebridade para levar? Esse aqui é o meu segurança. Ei, Morgana. Já calma, menina. Olha a segurança do homem aí. Ele bate firme e forte colocado, hein? Adoro quem bate colocado. Moreira, eu vou precisar de um favor teu. Pode falar. Essa, vem cá, meu amor. Ó, Moreira, amigo. Moreira, Moreira, é meu nome. Amigo. Meu nome, Moreira. Ela come pior em Moreira. Adoro. Não vai comer não. Fala baixo. Moreira, amigo. Eu, eu vou querer que tu faz o favor para mim. Eu querer tu, merê, merê, e ir para Moraima com Moreira, amigo. Ele vai cuidar você com o que é mim. Marão, Marão, tu não disse que essa Jamanchinha não ia com a gente para o garimpo? Não, ela vai ter que ir para lá, porque lá só é homem o garimpo que a gente vai, moça. Eu não vou poder levar ela para lá, não. Tu tá com medo, Marão, dos peões, que era isso aí. Pera aí, olha, a gente vai para o garimpo. Que é assim, meu filho, a merê, merê é bonita. E só mais eu do que ela, olha só. A gente vai para o garimpo. Eu, o Damião e mais amigos. Aí lá eu vou ganhar dinheiro para vir buscar você na casa dele. Me rasar em casa. Ele cuidar você. Ele confia? Eu volto para te buscar. Eu volto, eu volto. Vai, vai embora, Marão. Vai embora, Macreia. Vai embora. Não entonei, não. Vai embora. É para tu ir embora. Vai não. Sai da nossa vida, encosto. Vai, Marão, para. Ei, me tira dele. Eu vim buscar você. Ele mere mere vim te buscar. Deu ganhar dinheiro. Deu ganhar dinheiro. Tu vai com ele. Moreira, me ajuda aqui a falar com ela aqui, Moreira. Ó, ele. Legal. Muito bom, muito bom eu. Muito bom levar você para minha casa em Moraima. Isso, lá está ele, a esposa dele. Cuidar de ti. É, vai embora. Uh! Aí eu vou cuidar de ti. Quando chegar, aí vai buscar. Eu buscar para a gente ir para o Maranhão, Imperatriz. É, é verdade. Vou cuidar de você. Confia. Espera eu. Confia. Confia mesmo. Confia. 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 Sim, vai comigo. Amigo, amigo. Eu, amigo. Amigo. Ela come pior em Moraima. Você vai ficar sem pio. Amigo, amigo. É pior em Moraima. Tá vendo? Ela vai querer fazer... Vai com ele. Confia. Confia aqui, amigo. Olha aí, Maranhão. Ela me empurrou. Essa bicha velha feia. Essa mina come pior. Ela é da tribo, bunda de frango, rapaz. E daí? O que é que tem a bunda de frango dela? Então, tu me faz, por favor. Tu leva ela. Leva sim. O que é que você pede chorando que eu não faço sorrindo? Ô, Maranhão. Eu quero agradecer. Tá doido, rapazão? Ô, Maranhão. Maranhão. Tu não está entendendo. O que é? Ele está dizendo que já vai levar o músico dele. Aí tu vai querer levar esse... Mandar esse encosto pra lá. O encosto é minha esposa da minha. Respeita a minha elemerê. Ele chama um chinho velho desse. Tá com o chinho da minha mulher? Não, eu quero que ela vá embora dele. Vai ela, vai esse artista e minha segurança. E vai ela. Tu vai. Vou levar você pra minha casa. Pra Maranhão. Vai. Vai, vai, vai. Eu venho te buscar. Eu venho buscar ela. Não viu, Murilo? Vai, vem, vem. Lá tem a família dele e você vai estar bem guardada lá. Ele é um irmão pra mim. Vai ser teu cunhado. Pronto. Tá bom? Vai, vem, vem. Vai embora, Jamanchinho, velho. Olha o fingimento da malcreia. Vixe, mentirosa. Ela mentindo. Isso é tudo é falsidade dela. Abre, abre. Não, rapaz. Eu vou levar ela. Fala não, meu irmão. Eu venho te buscar. Fala não que eu venho te buscar. Tá vendo? Ele é sentimental. Eu sabia que ele tava bagunçando com ela. Mostrava sentimental. Eu venho te buscar. Chora não, tá? Isso é muito é bravo, mas é do mato. Tu tem que voltar aí pra tua aldeia. Ó. Banda de frango, tua aldeia. Vai, volta, meu querido. Volta. Eu venho te buscar. Tá bom? Eu venho. Tu tá se humilhando pra isso, Maranhão. Eu venho te buscar, tá? Tu tá se humilhando pra isso, Maranhão. Eu tô contigo, eu não me humilho desse jeito. Não, porque eu... Moreira, tá entrega, tá entrega em vocês aí. Bora, meu querido. Tá entrega. Deixa comigo. Bora. Tchau. Maranhão, pá. Eu tô contigo. Maranhão. Maranhão, eu sou mais eu do que ela. Deixa ele levar essa vida pra Roraima. Vai embora. Damião, não brinca não. Tu sabe que eu amo ela. Jamanchim, Jamanchim. Encosto, vai embora. Não fala assim com ela não, Damião. Já parece um onço de prava, Maranhão. Bora embora. Chora não, eu gosto de tu, Maranhão. E aí, Damião. Oi, Maranhão. Tô cansado. Ali tem um rodado ali que nem nós. Olha, ele tá com um teclado, ó. Ah, Maranhão, isso é um músico por aí que gosta de vir pra cá pra espairecer a mente dele. E aí? Ah, mas eu sei tocar teclado. Não, não toca nem nada. Ele não sabe tocar nada. É nada, rapaz. Mentira, Maranhão. Pô, é que tu aguinho, pô. Pal do salarim, repou. Sinto o Altinho. Altinho. Para Damião, fafado, velho. Cara, você estava onde, velho? Rapaz, eu fui agora deixando merê, merê, rapaz. Vai embora. E aí, depois eu vou te explicar a história. Porra, rapaz. Rapaz, eu vim de bom vista, cara. Rapaz, lá tá muito concurrido pra música, você acredita? É mesmo, rapaz? Difícil, 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 difícil. Família, tem problema em casa, aquela arrumação, falta de dinheiro. Tá malhando, rapaz. Deixa eu te falar. Aí a concorrência tá grande, tu veio pra Manaus. Rapaz, eu vim pra Manaus, a minha vontade era que eu fosse pra, tipo assim, botar o meu trabalho, mano, pra fora. O Nazinho conheceu todo o meu trabalho. Sai, não ficar só enrolar, meu irmão. Exatamente. Rapaz, eu vim até na frente daqui da igreja, pedi a Deus que dê uma força pra mim. Olha, você com um homem de experiência, mano. Pelo amor de Deus, me dá uma força. Pelo amor de Deus, rapaz, o cara mais que cheiro que é o Maranhão, não existe? Já sei. Tu quer ir pro garimpo, mas nós? Ah, Maranhão, tu tem dinheiro? É bom? Calma aí, calma aí. Proca, Maranhão. O que foi pra gente fazer lá? Vocês topam? Bora, rapaz, bora. Tu vai topar? Meu amigo, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo dinheiro. Tu veio pra cá, atrás do Genival, com o que assim tu tava ali? Tu não chegou aqui? Eu vi com uma andarilha por aí, Antônio. Agora, esquece o que o Genival fez pra ti, rapaz. Vocês são irmãos, tem que ir agora atrás dele. Ele tá no garimpo, ele quer te ver. Então tu topa as nossas condições. Moleque, fechou? Tu vai? Tu vai. Cadê teu teclado? Cadê teu teclado? Ô, meu amigo, vai aqui, ó. Pega logo aí, bora. Deixa aí, vamos. Boa vista, boa vista, vamos. É. E aí, Manel. E aí, Manel. Gente, olha só, o Manel. Manel. Oi, Manel. Essa aqui é minha filha. Oi, Manel. Que é esse aí? É a Anja. É a Sara Larissa. Sara Larissa, oi. Você dormou. Manel, é o seguinte, rapaz. Não, mas amanhã a gente tá baixinho aí. Eu queria até aproveitar e aproveitar. Tu ainda tá mexendo com eventos ainda? É, pai, eu trabalho naquelas shows. Como sempre, na Leoproduções. Aqui, olha, esse aqui é o forrozeiro. Alto Sara de Rebobo, lá de Boa Vista, Roraima. Alto Sara de Rebobo, viu? Então tá bom, vou te dar meu cartãozinho aqui. Rapaz, é bom. Quando você voltar lá de Itaí Tuba, você me procura. Tá bom? A gente vai arrumar um showzinho pra você. Pronto, olha aí, ó. Só um aqui. Barroca bem tanta. Cabe arrumado. Tá bom, tá ótimo. Tranquilo. E aí, tu vai comendo pro garimpo? Rapaz, a gente tá querendo sair amanhã, que eu te falei, ó. É, né? Rapaz, tá tudo certo. Tu sei como é que é o nome do cara lá que falou? Mas é Valdemar, lá em Itaí Tuba. Valdemar? É, Valdemar. Beleza. Ele tá lá, ele tá com um par de máquina no garimpo. É aquele mesmo que o Franco Canal falou de ontem. Isso. Ah, então... Só tu chegar lá, pegar o endereiro dele, o contato dele tá tudo direitinho. E tu vai pra onde? Valdemar, pra cada show. Valeu, mas não, pra você passar. E aí, eu vou parar pra você. Tá bom, obrigado. Vamos te rever, Manel. Manel, eu vou assistir. Beijo. Tchau, tchau, tchau. 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 Minha maior derrota foi gostar de você. Tudo que você falava eu acreditava. Você fez me apaixonar com as suas doces palavras. E ao me entregar o seu corpo, depois me enganava. O que vocês estão fazendo aí, seus pilates? Vocês estão te escolhendo para pagar passagem, né? Um, pelo amor de Deus. Olha o que eu achei aqui, ó. Vai, com a barra. Vem para o passar, Manel. Vai, 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 vai. Vamos morrer! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Como é que vocês embarcam no navio sem passagem, rapaz? Ainda se escondem aí? É que nós não tínhamos dinheiro pra pagar a passagem e a gente tava... Tu também não falou nada, não? Fala o que é, mas não! Fala na boca, tcholo! Nós estamos empurrando pra ver se tiver um bom dinheiro, o negócio passou difícil. Por favor, desculpa a gente. Vê o que você pode fazer pra gente aqui. Não nos deixa a gente fora, não. A única coisa que tem é você trabalhar pra nós aqui. Um vai pro porão, o outro vai pra cozinha, o outro vai arrumar uma carga aí. Ô cavalo, eu sou músico. Eu sou músico. Tu é músico? Sabe mal quem anda com teclado pra assistir pra gastar é músico? Eu podia andar com violeta. Tu vai tocar então, tu vai pra cozinha, eu vou limpar o chão. Tu vai limpar o chão, mano. Tu não sabe fazer nada. Nenhum abraço terminou ainda. Vai deixar tudo isso. Calma, Aldo. Calma do seu palávio. Vem. A pausa, gente. O seu Magda que decidiu tá decidido. Pra mim o que? Não tem culpa de você, Marão. O Magda também tá fazendo nada disso. O negócio de cozinha. Pra que eu vou fazer o que, Mara? Apa! A! A! O que foi pro chão? A! O que foi pro chão? Vambora! Levanta vaistou, Levanta vaistou! Bora! Bora, acaba de ir pra ir, vambora. Agora eu vou ver os dois vaistôs lá que tô lá na cozinha e ver se estão trabalhando. Eu vou lá e venho. A gente vai dormir no trabalho de corrido na sua cabeça. Uma humilhação da modéstia, por causa de uma passagem. A gente levanta, vai toda. Pode começar a cortar comida e lavar a panela. Vem aliás. Rapaz, são tudo garabeiros mesmo. Rapaliga. Acorda que tu tem que ir trabalhar, rapadinho. Bora que tu vai entrar no corrente já já. Bora que tu vai trabalhar lá pra lá. Eu não quero mais isso pra minha vida não. Eu quero a minha vida de volta. Eu vou me morrer. Eu vou me morrer. Tu tá morrer, rapadinho. Vai bem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Rapaz. Vem cá, vem cá. 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 Não faz isso não. Nós estamos querendo me soltar ali, rapadinho. Nós estamos querendo me soltar ali. Vem, tudo, tudo é por tua culpa, baranhão. É por tua culpa! Não faz isso não. Não anda, não anda. Você me bate com o cão, baranhão. Olha pra mim. Não adianta, baranhão. Não adianta, baranhão, aqui. Eu quero a minha vida. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha, deixa o moleque Pena que você não quer assim Quando eu estou perto de você Sinto a emoção dentro de mim Passo de tudo pra gente ser feliz Pena que você não quer assim E aí, tu vai pintar minha unha ou tu só vai estragar minha unha? Eu? Estragar o que já está estragado? Mulher, não tem mais jeito, não é só se tu não acede de novo Olha lá Meu Deus do céu Se não a unha é um casco Que eu vou pegar o beco, vou pinar curica Tá, se eu encontrarte Uma manicure Que saiba... Ai, fica com suas focarinhas Ei, volta aqui Por que? Ah, 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 por que? Caminhão! Caminhão! Eu vou botar o meu casal! Maté, só derrudo! Tá me humilhando pra essa hora. Mas que putaria é essa aí, porra? Não vou nada, senhor. Não vou nada, não vou nada, não. Eu vou tirar uma pavaria também, isso não vai ser. Bate embora o queimador de rua. Já vou dividindo o seu papai naquele ordinário. Vou dançar na sua casa. Eu vou me distrair um pouco, relaxar minha mente. Esquecer tudo que se passou. Meu amor de Deus. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Gente, mano, eu tô cansado. Tô cansado porque é avião, é lança, é navio, é ônibus. Damião, rapaz. Já me chamou. Já me chamou, meu irmão. Já me chamou, meu irmão. Já me chamou. Damião, rapaz. É o Genival. Já me chamou. Genival? É que me deu gol, que me deu filho, meu irmão. Rapaz, será que é o Damião mesmo? Genival! É o Caracus! Já me chamou, bicho. Mas vai com a cara. Ai, o baranhão! É, o baranhão! É, o baranhão! É, o baranhão! É, ele não é o Baranhão! Nós não tava, cara. Quanto tempo que eu não te vi, é cara? Ai, vai com a boca. É, vai com a boca. É muito mais rapaz do que eu. É, o Caracus! É o Carapazzo. Olha, Maranhão, mendigo, bora ver. Rapaz, tu conhece? Isso é mendigo, Maranhão. Você é mendigo? Eu conheço mal tudo. Oi, moço. Oi. O que você está fazendo aí? Estou perdido. Perdido? Como assim perdido? Levanta aí, bora conversar. O que aconteceu? Não tem onde dormir, não, é? Eu não. Não está que nem nós. Também não tem. Nós estamos perdidos. Mas tem o nome mesmo? É Cinei. É Cinei? É Cinei. Só vai levar a bola, Maranhão. É bola. Pega a bola. Pega a bola. Bora, tu não quer seguir com a minha irmã? Vamos ficar aí com a mãe, ó. Pega pra bola. Pega pra bola, coloca no rio e vai embora. Pega pra bicha no rio. Ei, rapaz, tá bom trocar essas roupas aí, ó. Ai, Maranhão, eu tô tão assim, tô tão suado. Vamos passar uma loja de nome aí pra gente pegar a roupa aí e deixa que eu consiga o queixo lá pra nós. Olha aqui no topé aqui, Maranhão! Rapaz, esse é o grito da Juliette. Quem? A Juliette do anão. Rapaz, olha o que eu trouxe. Gente, pelo amor de Deus. Se tu tá é aqui... Juliette. Mulher? Ah, beijo, que pede esse Maranhão. Juliette, não, não, que eu pego a bola. Eu vou nem de Maranhão, de Pugaripo. É isso. A roupa é mexida. A roupa é bonita e de roupa. Você que é o Júnior? Nós somos garimpeiros, Itabu, Estado do Maranhão. Chegamos aqui em Taiputuba. Tivemos uma confusãozinha ali no barco que nós estávamos. Confusãozinha? Aí é o seguinte, lá algumas pessoas estavam presentes. Falou que pra gente conseguir um emprego que a gente poderia procurar aqui o Sr. Roberto Takisuda. Takisuda? É, Roberto Takisuda, esse mesmo. Seria possível você falar com ele pra gente pedir esse emprego? Vou dar uma olhadinha com ele aqui, que ele tá no atendimento, mas ele já verifica. Mas ele atende todo mundo, tá? Só um minuto que eu vou entrar em conta. Jura que eu ia falar com alguém, mas ele não tem nem fio, cara. Pode, né? Tem nem fio. Então o pessoal aqui querendo amor, numa entrevista de emprego. Será que o senhor pode atender eles? Jura que ele tá fazendo uma olhadinha, mas ele tem nem fio. Tá ok? Vou pedir pra eles aguardar um pouco, tá? A gente vai atender, tá? Vocês só aguardam um minutinho aí, ele já vai atender. Pode entrar aqui. Pode sentar, Roberto. Só a vontade. Só que eu tô esperando. Pode entrar. Roberto já tá esperando vocês, tá? Boa tarde, seu Roberto. Boa tarde. Ele nem tem cara de oponência. É, porque tipo assim, seu Roberto, a gente que tá vindo do estado do Maranhão, geralmente nossa classe imaranhense, não só que o do Maranhão, a Piauí, Ceará, que vai jogar no Brasil, procurar um estado que tem um carinho bom, uma cidade boa pra trabalhar. E nós temos as informações que em Itaícuba, aqui. Quando nós chegamos aqui, a gente vem com informações da pessoa do senhor, que é uma pessoa de bom coração, que sempre dá a mão ao próximo, e ele disseram que o senhor poderia ajeitar um garim pra nós trabalhar. Só que a gente quer sair sair. Não, lá dentro a gente se vira. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou muito grato aos maranhenses, porque a nossa empresa é uma empresa que fornece peças pra garimpo, máquinas pra garimpo. E existem muitos garimpeiros que vieram do Maranhão pra cá, que são muito bem sucedidos. Então, eu acredito que eu tenha vários locais que eu posso indicar pra que vocês possam estar indo trabalhar. E posso dar, nesse primeiro momento pra vocês, todo o apoio, até que vocês se estabeleçam, comecem a trabalhar, que com certeza vão conseguir obter o mesmo sucesso que muitos garimpeiros maranhenses conseguiram aqui, em Itaícuba e em todo o estado do Pará. E ele, acredito que com certeza vai mostrar a realidade pra nós, né, do garimpo? Claro, e vamos trabalhar pesado. Que você tenha o direito de produzir e o dever de reconstituir a área. É, na área, tipo aquele negócio. É, reflorestamento. É, o BMG. BMG, é, BMG máquinas. É uma empresa que distribui equipamentos voltados para a mineração. E a mineração, o garimpo se enquadra dentro da mineração. Não existe mais garimpos como antigamente. Entendi, entendi. Entendeu? Hoje, os garimpeiros se tornaram micromineradores. Só me empregado, mano. Só me empregado. Que Deus me abençoe que você tenha gostado comigo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, Alberto. Por que? O senhor nem é japonês? Eu sou... E é para? Eu sou filho de... Inglês. Japonês com italiano. Eu sou bem aqui. Italiano? Isso. Minha mãe é italiana e meu pai é a segunda geração de japonês. Ah, tá. Olha, ele sai da minha frente, Paulo. Gente, vamos lá? Já então. Tá bom? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Vamos lá, gente. Vamos lá, Tony. A vida do garimpeiro é cheia de aventura Trabalhar tanto pra família sustentar Dentro da água pode morrer afogado Fora da água a malária quer lhe pegar Se adoece volta direto pra casa Chega em casa sua mulher não está O garimpeiro fica imaginando coisas Pensando logo na coisa pro Ricardo não usar Pensa que ela saiu com pé de pano Não engano você pode... E aí, galera, eu acho que vocês vão ter que empurrar esse carro, ó Não acredito. Por quê? Não tá indo, não, acho que... Eita, maranhão! Filho amor de Deus, vamos até pegar essa... Seu joão, tem que empurrar, seu joão Eu acho que ele é muito pesado, rapaz Eu não consigo, não, seu joão Eu não consigo, não Pesa-se, bola, tênis! Ah, que marido, você é como... Calma esse tcholo já reclama Vambora, vambora! Vambora! Ei, bola, sobe aqui em cima pra fazer o mesmo contrapeso pra subir o carro Por que a bola tem que subir lá, Maranhão? Tem que empurrar e baixar o tamanho... Olha a brossura dele! Vambora! 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 É a vida de garifes! Vambora! Vai, mano! Pera aí do seu joão, para aí! É reambola! Vambora! Vambora! Vai, mano! Vai, cara! Por aqui, mano! Por aqui, ó! Eu sou melhor, porra! Caraca! Quem é mesmo daqui? É o meu! 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 Eu cumpri o meu! Estou aqui para o ambiental, estou recebendo meus amigos! Estou aqui para o ambiental, estou recebendo meus amigos! Oi, moço! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Ai, que ótimo! Prazer! Tudo bem, meu chefe? Como é que está o senhor? Eu também, graças a Deus! Nós somos companheiros, estamos aqui a trabalho, né? Nós estamos aqui atrás de emprego, eu sou o comando aqui na área! Nós estamos atrás de emprego! Dá para arrumar para todo mundo? Dá para arrumar um emprego para nós aí! Só isso! A gente vai dessa jeito, né? Porque a gente está aqui a trabalho, né? E aí quem trabalha, a gente nos ajuda, né? A gente está vindo do Maranhão aí para trabalhar de ganifeiro! Ganifeiro, né? A gente pode andar? Não! Não? Agora não! Para arrumar um emprego, você quer andar na moto, rapaz? Ih, gente! Esquerra, não é ótimo! Maravilha, galera! Sai, bola! Daí! Pode colocar o pneu da moto, bola! Pode! Com fé em Deus, a gente vai dar a volta para o senhor! Graças a Deus! Quem trabalha, Deus ajuda! É, nós estamos com uma semana, realmente, aqui! Vou ter que parar, tem um rapaz, tem uma tia! Sem paciência! Para, Maranhão! Nesse barranco, vem aqui, ó! Deu 450 a final! Nesse aqui, deu 620! E esse aqui, deu 720! Se volta direto para casa! Chega em casa, sua mulher não está! O gariveiro fica imaginando coisas! Pensando logo na coisa pro Ricardo não usar! Pensa que ela saiu com pé de pano! Não é engano, você pode acreditar! As mulheres de hoje, a resistência é muito pouca! Ela fica logo no... Uuuu! Uuuu! Olha, Maranhão! Olha a chegada! Uuuu! Maranhão, pra quem está aqui? Aí é que tipo, ó! Vou testar esse! Vai anantar ele uma flor aí em cima! Uuuu! Vamos ganhar! Vamos, Maranhão! E eu não me engano, quando tu chegar em casa, vai encontrar o pé de pão! E ó, vida que tem! É a vida do gariveiro! Pra pegar ouro é difícil! Mas pegar chipete! E foi! Ô, vida mais ou menos! É a vida do gariveiro! A vida do gariveiro é cheia de aventura! Trabalha tanto pra família sustentar! Dentro da água pode morrer afogado! Fora da água a malária quer lhe pegar! Se a doença volta direto pra casa! Chega em casa sua mulher não está! O gariveiro fica imaginando coisas! Pensando logo na coisa que o Ricardo não vai usar! Pensa que ela saiu com o pé de pão! Não é engano! Você pode acreditar! Pra encontrar o pé de pão! E ó, vida que tem! É a vida do gariveiro! Pra pegar ouro é difícil! Mas pegar chipete! É ligeiro! Se cuida galiveiro! E eu não me engano! Quando tu chegar em casa vai encontrar o pé de pão! E ó, vida que tem! É a vida do gariveiro! Pra pegar ouro é difícil! Mas pegar chipete! É ligeiro! A vida do gariveiro é cheia de aventura! Ei, tu tá esquecendo uma coisa! De que que eu tô esquecendo? Meu ex-sogro! Meu ex-sogro é o Zé Leitão! Que é lá de Sudelândia! Pá! Da Govila! Assentamento 50 Vins! O Zé Leitão? É! Agora, é o... Não, não, bora parar com esse negócio aqui! Ó, é dia de auxílio! Ah, então bora continuar o nosso trabalho! Trabalhamos, trabalhando neto! E a gente vai... Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Pensei! Eu quero a minha mãe! Eu quero a minha mãe! Eu quero! E amanhã eu vou conseguir! Eu sei que eu vou conseguir! Ó! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Bora, bora pessoal! Vamos tomar café pra ir pro serviço! Bora, chefe! Vai seis horas! E nós estamos aqui ainda! Vai fazer aquele baitão aqui que vem com vocês! Vai! Vai sair pra cozinha! Deve sair pra cozinha, chefe! Ele tá pra aí! Bora chamar ele que... Ê, Damião! Ai, chefe! Ô, bando de homem chato! Que foi, Maranhão? Tu tá me chamando! Parece que só tenho eu aqui! O chefe aqui, o dono do garimpa! Me chamando de tomar café, rapaz! Ontem era outro, Maranhão! O Rogé é outro! É um puxa e foi! Puxa e foi! Aquele é só o encarregado! O dono é esse aqui, rapaz! É o seguinte, o quê? Bora cuidar logo! Vamos cuidar logo no serviço! Vamos cuidar no serviço! Depois a gente toma esse café! Vamos tomar café agora! Eu não tô nem pra vocês! Agora, bem aí! Eu vou muito passar a fome lá embaixo naquela gruta! Como é que é o nome? Gruta? Gruta não! Baixão, rapaz! Agora, bem aí! Bora cuidar, bora cuidar com o chefe! Já chego lá! Sabe quem pegou chifre da Denise? Sou fresco! Eita, meu! Já falei pra tu parar com essa história de que tu pegou chifre da Denise! E não pegou não! E não pegou não! Hein? O Edu Magalhães não levou a Jade! A mulher dessa besteira e a Denise! Lá pra Imperatriz e lá! Sabe em Deus o que aconteceu com a Denise! Porque a Jade se juntou com o Edu Magalhães! E tu? É obrigado por tu ficar falando essas coisas... Falando isso toda hora! Me bate agora! Me bate! Chegar lá em Deitu! Vou te denunciar a mulher! Não, cara de cor, rapaz! Olha, bichão! E para com a tua mulher caixa, tá? Próxima vez que você me chamar de pôr, eu vou dar um sogro na tua boca que nossa amizade vai se acabar pra sempre! Viu? Porra! Mãe! Viado! Fica aqui, irmão! Vem virado! Vem! 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 Vem, não dá um嘘, isso é o viado, porno! Ja estou indo, já estou indo иф. Ei, Dona! Ei, Dona! Bora, 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 bora! C&A2 Vamos salvar a cena aqui, valeu! Ei, ei, ei! Vai lá pro cinto gato, vai! Vai lá pro cinto gato, vai! Vai lá pro cinto gato! Vai lá pro cinto gato! Vai, 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 vai! Vai lá pro cinto gato! Vai! Vai lá pro cinto gato! Valeu! Ei! Ai! 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 Ainda bem! Ah! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! O ouro está na flor da terra! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ei galera, valeu, viu? Esse aqui é nóis! Ele, eu vou entender e vou dividir com o Matheus! Mas vamos enganar com o chefe, vamos deixar uma dessa pra eu pedir pra vocês, tá? Tá bom? Vamos deixar uma dessa pra eu pedir pra vocês, tá? Vamos deixar uma dessa! Vamos deixar uma dessa pra eu pedir pra vocês, tá? Ei! Bora! Bola aí nos dois! Tanta perseguição cara, igual a gente comentou ontem lá cara, de repente olha aí ó... A gente é merecedora, Maranhão! Deus ajudou a gente! Obrigado Cadica, obrigado Dona! Vamos falar pro chefe lá, o Matheus lá, o nosso chefe, vamos deixar uma pedra pra dividir pra esses amigos ali, que eles são merecedores disso, vamos levar só três, tá? Tá bom? Eu concordo, Maranhão! Eu de preferência eu preferia deixar essa maior, o que vocês acham? Não, não! Não, não, essa de lá é maior! Essa aqui é grande, é boa também! Olha, Deus tá olhando, rapaz! Deus tá olhando! Deus tá olhando! Olha, olha, olha! Escuta aqui o que eu vou dar pra vocês! Eu vou dar só essa aqui, Maranhão! Escuta o que eu vou dar pra vocês, escuta! Fala! O ser humano pode enganar e mentir de um ser humano pra outro ser humano, mas adeus ninguém mente ninguém! Verdade, verdade, verdade! Bora, bora, bora! Tá só aquela ali, Maranhão! Só essa! Só essa aqui! Essa aqui dá muito Maranhão! Essa aqui tá de boa tamanho, cara! Então bora, bora! Já falei com ele lá! Tá tudo certo? Dá pra gente ir embora agora? Pode pegar o barco! Tchau, seu João! Tá beleza, meu! Obrigadão por tudo aí, meu Deus! Maravilhosa! Pé? Gente, eu não aguento o barco não! Faz hora que eu tô andando! Tô cansado! Tô estressado! Por aqui, faz a hora que tu faz arrago! Tem esse ouro lá! É lá! É no Rei Davi, joias lá! Mano, é o preço que eu sou besta, mano! Não sou besta não! Paga o melhor preço! que menor preço mas tem hora que está andando tem 40 metros de transa mas que está vendido em casa vem cá, boa tarde vamos ter um pé para o mais difícil que nós pegamos bom dia, bom dia bom dia bom dia tudo bem você é a? André estamos com um outro seríssimo aqui para ver fecha a porta 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 olha a parada é o seguinte a gente nós quer vender esse ouro para dar para a faixa do cardíaca e é do Golda não 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 vou mostrar para a senhora fecha a porta direitinho por favor iiiis obrigada uau pedra no rito pinta está legítima Tá legítimo. Qual é a região? É lá da região do Penedo. Eu já ia falar errado, eu ia falar do Penedo. Penedo é bom, vocês vão ouvir essa? Não, não, não. Essa aqui é a Tenerife. Essa aqui é a Tenerife. Essa aqui é a Tenerife. Tenerife. Eu quero comprar um robô e um... Um iate. Um iate, um iate. Nós vamos vender... Olha, essa aqui... Gente, que pescada! Pera aí. Pra não ter uma ideia... É um suporte que ela tá fazendo. Olha aqui, deu mais ou menos um milhão. Essa aqui deu 500 gramas, essa deu 45 e essa deu 65. Um milhão é muito dinheiro, né? É. Acho que a gente não tem esse dinheiro todo em mãos, não. Mas a gente pode depositar na conta de vocês. Tô fazendo aqui a notinha pra vocês assinarem, tá bom? Tá bom. Assinando a Tenerife. E essa bebida é de verdade? Vamos colocar a digital. A outra, olha. Olha, mano, eu tô digitando. Que bom. Também é um O. Coloca a digital sem borrar. Sem borrar. Isso. Assinado, selado, não tenho dinheiro. Tchau. 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 Uma boate agora, viu? Pra onde? Uma boate. Que boate? Pera aí mesmo, vamos comprar logo e a nossa... Tem que comprar as malas. Tem que comprar as malas. Tem que comprar as malas. É, comprar as malas. Bom dia. Bom dia. Olha, eu queria comprar uma mala, nem que seja da mais cara, mas a melhor que tem aqui, que eu quero com qualidade. E eu tenho dinheiro pra pagar, que eu sou a garimpeza. Ah, pois é aqui mesmo. É aqui mesmo? Olha, vocês estão procurando uma mala, né? Exatamente. A melhor que tem é a mais cara. Pois, indico, essa tem aqui. Essa daqui é a melhor que tem? Essa daqui. É a mais cara? A mais boa. Como é seu nome? Clarice. Boa, Clarice. Pois eu vou ficar com essa daqui, ó. Como assim? Não tem um desconto, não? Patrona, por quanto que a gente faz dessa? Dessa mala aqui é 350 reais. Mas se eu pagar a vista no dinheiro, quanto é que a senhora faz? Vou fazer 300 reais direitinho, pra levar agora. E aqui na Itabanca tudo é barato. Ela é 350, uma vez por 300? Posso, 300 reais. Pronto, tirou-se quanto é essa aqui que eu vou ficar com ela. Gente, madrão, olha esse óculos aqui. É da ótica Betel, né? Hã? É da ótica Betel. Olha aqui, ó. Oi? Oi, tia. Oi, tia. O que é o proprietário aí? Seu proprietário? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos olhando os óculos aí, tem uns que estão meio salgados assim no preço. Tem desconto, hein? Tem desconto. Leva logo esse óculos, aproveita. É de graça. 50% é quase de graça. Pode sair, mas é pra tirar esse negócio de 50%. Tá? Partiu. Tchau. Tchau, bravo. Ai, não sei como é que tu não falou que esse aqui é gato também. Que todo mundo pode ir embora. Olha a costura dele. Bom, eu tô cansado, ó. Quase de meio. Tô entendeu bem, né? Passaram 500 mil reais por nós. Já pegaram a foto da identidade e do cartão pra depositar os nossos 500. Então, ficaram um milhão. Aí, Cadica sumiu também. Vamos esperar aqui pra um jeito que nós estamos ali comprando. Pra ele vir pegar os 300 mil reais dele. Esse, inclusive, sumiu. É, pra mim, tu e o Daniel é pra gente comprar as coisinhas. Passa aqui pra gente ir pra Santarém. Lá que vai vender o resto. Vem do outro lado mesmo. É verdade. Vamos ver seus palcoetes aqui, tá? Aí é já que eu te faço. Vamos ver seus palcoetes lá de tempo. Eu quero ver a cara das meninas quando veio com o portão do donto do restaurante. Eu nem vou botar o meu agora. Eu vou botar só mais tarde. Eu vou viajar na lancha. Aí tu vai ver. Maranhão, rapaz. E aí, meu amor. Caralho, vai bater, vai encarlar meu cabelo. É, morar. Mas, deixa eu te contar. O que a gente vai fazer, tem? É, tua parte é 300 mil reais. Certo? Ficou 200 mil pra mim, o bola e o caminhão, é, comprar as coisinhas. E vai passar 300 mil reais pra ti. Tu sabe que nós somos honestos. Estão brigando com oito. Me sopa! 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 Se quiser calma aí, rapaz. Tu viu o que ele fez comigo, não? Eu não vi, não. Não tava, não. Peraí. Ele ficou lá. Peraí. Peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Peraí. 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 Alda Raiz. Maranhão! É você, rapaz! Meu amigo Maranhão, rapaz! E aí, Maranhão? É uma cidade que passou muito grande. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Rapaz, eu cheguei do garimpo agora. Eu dei uma passadinha uns dias por aqui. Foi rapidinho lá no garimpo e eu bamburrei, entendeu? E aí, eu tô chegando agora que eu vou pra Santarém. Tu não sabe me dizer qual é a lancha que faz linha pra lá, não? Porque eu tô doido pra viajar. Eu, o Damião e o Bola. Ana Carolina. Fica ali no hidroviário aqui que tá aí tudo. Ana Carolina? Ana Carolina. Poxa, fechou então. Tchau, princesa. Tchau. Valeu, tudo de bom pra vocês. Lembra-se pra família. Bora lá, garotão. Fica aguardando a minha sua promessa. Bora. Tchau, Valentão. Pode esquecer de nós. Pode deixar aqui, a despesa é minha. Três dias de piseiro, carne assada, bebida e tudo que me conta. Damião e tubó. Tchau. É bonito, né? Pois é, meu amigo. Agora eu vou comprar minhas passagens, daqui mais um dia eu tô de volta aí. Vou trazer um presente pra tu lá de Santarém, viu? Beleza. Tá estudando, tu? Tô. Tá certo. Vocês tão sabendo? O Maranhão pegou chifre. O Maranhão é corno? Corno, corno. Verdade, a Denise colocou chifre lá como professor de capoeira. Professor de capoeira? Professor de capoeira. Essa eu não sabia, quer dizer que ele é corno mesmo? Corno, corno. Aí ele veio pra cá desesperado. Ele escondeu dentro do chifre porque ele tava morrendo de vergonha. E entrou pros garimpos. Garimpos. A gente dentro dos garimpos a gente encontrou com ele num bar ali. Tudo certinho a nossa passagem? Aqui na área da Carolina do Rio de Janeiro pra Santalém? Certinho. Já pode ir direto. Olá! Vem pra cá. Ah, tu tá aqui. Vem, que tem espaço. Vem, morto mesmo. Atença pra dentro. Vai cair. Parece que tá perto. Nas curvas do rio ou no balanço do mar. Eu vou procurar meu amor. Eu tenho que me encontrar. Eu vou procurar meu amor. Eu vou procurar meu amor. O que faltava agora? Vai todo lado. Deixa eu jogar um. Um avistamento cagado de sangue da mão da gente. Entra aí. Tá tocando, tá vendo? Tá menstruando, lógico. Vem aqui. Vem aqui. O Navarro bigodeado. Navarro vem buscar nós. Bigode de diá. Parece bigode de golfinho. Pelo amor de Deus, né? Bigode aqui, aqui. Já viu aquela espécie assim, barrabatando. É onde? No motel? Bora pro motel. Se for possível, não é no motel. Vem aí minha cara raja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, Maranhão, que look lindo. Eu gosto disso aí, é? Adoro. Olha só. Pronto. Já gostei. Só de olhar. Vocês sabem. Se o dinheiro for melhor, a gente tá todo cagado. Não se preocupe, não. Mais umas quatro, mano. Isso aqui eu vou pra praia. Eu vou pra praia aqui de Santarém. Gostei? Olha. Também tá linda. Gostei. Nossa. Que menina. E o calção. É o calçãozinho de banho, né? Sim. Ah, pronto. Eu quero também. Pronto. Fechou. O que eu precisava já está completo, minha querida. Olha. Acho que vai estar no Havaí, ó. Agora eu vou ver só a lapada aqui, que eu sei que ela... Mulher, não tem a pena não, viu? Mas é coisa boa, você... Não, não, não. Não, não. Relaxa, você tem dinheiro. Cadê o teu banco? Não, não. Bola, tu vai, tu vai, tu vai escolher alguma coisa, tu não perde tempo, não. Gente, pelo amor de Deus, olha só que look. Olha aí. Maranhão! Tu tá parecendo um falcão. Olha aí, olha aí. Eu vou parar com outra coisa, não. Falcão. Falcão. Tá parecendo, sabe quem? Tá. A banda Erlé, aquela mulher... Damião! Gente! Pra mim ir pra praia. Oi, Maranhão! Tô parecendo um chacrinha! Com esse negócio desse jeito. Te arruma, menino! Olha só o charme do cara, do coroa, mano. Que coroa, Maranhão? Eu já vou fazer uns aninhos, cara. Tem que arrebentar esse teu chacrinha? Damião! Oh, Maranhão! Eu tô esperando pra te mostrar o meu novo modelo. Que modelo é, Maranhão? Sai aí! De saia, não. Eu tô de lag ainda. Olha aí, eu tô com a peruca! Porra, maluco! Tu é doido, cara? Tu é doido, mano? Peraí, Damião. Damião, tu virou homem, cara? E a besta aqui, cara? Rapaz! Vem pras palhaçada aí, cara. Bola, vem cá, bola, meu irmão! Olha aí! Olha aí! Fala com ele pra tu ver! O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Explica aí! Vai virar isso, maninho! Tu era chola, agora tu virou homem! Que chola? Tu virou homem, velho? Que chola, mano? Tu virou homem de verdade? E tu? Não dá pra bater mais de mim, não. Rapaz, tu é doido! Vocês estão doidos? Vamos pagar a conta aqui, pra nós ir embora. E vamos, olha... Tá mais bonito que nunca, mano. Tô muito feliz com o teu novo personagem. Imagina eu! Dá pra pôr. Eu alegro que a mulher tava só bando pra mim agora. Eu te invigi. O que é que tu veio fazer atrás de mim aí? Mas a patroa tá explicando com o cara, rapaz. Mas tu viu o que ele tava fazendo não? Vindo atrás de mim, não? Pois é, explicando. Para com isso, mano. O cara já viu, né? Boa não. E a patroa, quanto é que dá aqui, tudo aí? Tá bom. Cadê as meninas que estavam atendendo a gente? Tá, mas tá aqui. Ah, cadê a outra? Por favor. E aquele chapéu que ele foi ali? Deu quanto? Eu vi. Dois mil e cento. Dois mil e cento? Chama a Rosa aí. Oi! Pega aqui, olha. Eu não vou nem conferir, porque dinheiro eu não gosto. Se tiver sobrou alguma coisa, você me chama e me dá depois. Cadê a menina? Tantinho, obrigada, hein? Cadê a menina que tava atendendo a gente? É vocês? Tá aqui, ó. Tá aqui, 50 reais pra você tomar um cafezinho. 50 reais pra tomar um cafezinho. Tá certo? Elas merecem. Elas merecem. Elas merecem. Obrigado pelo atendimento. Obrigada, pode ser. Entendendo é nada do que tu tá falando, mano. Tu tá falando coisa com coisa, mano. Nossa, quando chegar lá, vai ficar tudo vindo. Corre lá, corre. Quero ouvir. Quanto fez mais dessa aqui, mano? Galoria, bora. Agora... Você que procura um carro de qualidade pelo menor preço da cidade, de direção certo, é R&E Veículos. Então aproveite as promoções aqui pra você. Olá, boa tarde meu parceiro, tudo bem? Você é? Maranhão. Maranhão? Você é o? Também eu. Sou muito fã de vocês, cara. Olha, é um prazer em receber vocês. E esse meu amigo aqui, quem é? Segura de Kombi. Queremos comprar um carro bacana. Que é comprar um carro de qualidade. Um carro barato. Que combina com vocês. É ótimo. Esse aí. O trolley é um carro confortável. Um carro pra gente humilde, igual vocês. Que combina com vocês. Estilo de vocês. É a cara de vocês. O trolley está chegando com preço acessível que cabe no seu bolso. Muito bom, muito bom. Olha. A numeração aí que ficou bom. Mas ele tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Agora é o seguinte. Deixa eu te explicar a história. Eu vou te explicar. Lá na loja. Estava um papel de roupa e tu sabe que tu tava chula. E nós viemos aqui agora pra comprar esse carro. Então, como agora tu tá um cara homem, na realidade, então tu é que vai dirigir esse carro porque tu sabe que eu tenho favor de dirigir carro. Então, esse aqui é o ouro que é pra comprar o carro que nós pegamos no garimpo. E o Bola vai comprar um restaurante lá com uma paixinosa. Não dá pra ir. Ninguém tá te enrolando. Eu não pedi igual de metade ainda. Mas... Tu agora tu é um homem. Tu não é mais oitor. Puta que pariu, bota. Foi. Seu fiado do caralho. Seu corpo. Seu peixe. Que porra, bota. Que porra, bota. Que porra, bota. Pesada é. Com certeza. Pesa muito. Então essa seria a forma de pagamento pela vista do veículo. Exatamente. Pagar o veículo e passar 500 mil pra ele comprar um restaurante. Avaliaria um milhão. Avaliaria um milhão. Mas é, vai dar muito mais. Se você for vender lá na joalheria lá, em algum lugar. Então a gente pode fazer assim. A gente fecha o negócio. Tá bom? Que nojo! Se vocês quiserem já levar o carro diretamente daqui, agora não tem problema algum. A gente já tá com o negócio fechado, a mesa tá feita. E o Sininho ia subir pra essa pedra. Para aí, não, não. Falta a fala, né, senhora? Que as coisas ainda da alimentação, tem no carro colórico, eu mando os estilos. Tudo certo. Só se notei. Tudo certinho. 500 de carro, mais uns 500 de carro. Olha aqui, o restaurante. Restaurante. É muito. Você pode achar mesmo aqui. É muito apaixonado aí. É um bom, tchau. É muito bom. Você vai conseguir assinar de novo? Sim. Nossa. Aqui. Olha, mas tem até assinado pra ficar de novo, né? Cuidado no seu carro. Um prazer fazer o negócio com vocês. Obrigado. Tchau. Gente, Maranhão. E agora vamos pra onde depois disso? Vamos logo lá pro restaurante. Rapaz, Damião. Embora eu tô triste assim, rapaz. Aquela pedrona. Pagar 500 mil desse carro. Tá certo. É um carro lindo, bonito. Dá 500 mil por bola. E a gente tá só com aquela recheira, aquela merrquinha que sobrou daquelas pedrinhas lá. Mas tá bom. O que nós temos ainda dá pra aguentar um bocado de tempo, né? A bola já tá mandando pras duas horas. Vem aqui, encosta aqui. Ah, tá aqui, enfim. Chegou, né? Porque faz zero que a gente roda. Que a gente roda, que a gente roda. E ainda não chega. Chegamos, pronto. Ai, que delícia. Será que só tira o documento? Eu ando com o documento no bolso, bola? Eu vou andar, né? Pra prevenir. Vai que seja roubado. O documento tá sumido. Oi, gente. Como depende? Até que enfim chega nesse restaurante. Abre bola aí pro Maranhão. Coidado, coidado. Olha. Tava ferrado aí, hein? Tu viu, Maranhão? Só no clique. É nóis. Eu vou procurar meu amor. Eu tenho que ir pra mim. Bora, moço. Se nós quer viajar. É, não tá gastando a noite não. É perigoso. Tá com nada. Chegou, chegou. Boa tarde. 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 Ah, vamos ficar aí em casa. Dizendo. César, meu. Aí, Mauque, ele não sabe qual que é dia desses. Não, mas tem que pagar. Tem que pagar, Mauque? Nós temos para em Mãe reis. Deixa em Mãe reis. Aí, toma aí embaixo do couro. Sabe, agora vamos aqui. Damião? Que é, Maranhão? Poxa, deixa eu me colocar em paz. Ah pá, vambora lanchar, o Navajo já tá esperando, a gente lá não gosta de lanche lá, moço. Ele não tá pego agora, Maranhão, manda ele esperar. Ó, o carro já veio pegar, não, é? Descendo o rio, Amazônia, com destino a Belém do Pará. Vou para em Santarém, que depois vou para acabar. Falou em chifre, né? De mim dá vontade de eu dar vontade. Queremos uma maionese caseira, tá, Dandara? Eu acho que é dinheiro que eu vou pegar, tem que botar calçando, meu filho. Primeiro não, mas chifre que eu acho que não é bastante pedido na cabeça. Eu tô quieto, meu irmão, tô quieto. Vem cá, essa tá ali, essa tá ali, é o que pra você, essa tá aí? É a mulher aqui, ó, chifre aí, né? E esse meninozinho aí, meu irmão? Nós já compramos o carro ali, nós temos que acertar com o Timur, né? E tu não pode viajar com a gente, não? Porque a gente precisa de uma segurança pra estar com a gente, porque é muito frio e doido. E você não pode viajar com a gente, não? Infelizmente eu não posso viajar com você, mas eu tenho um colega aí que pode. Mas eu arrumei dizer pra ele viajar com a gente. Não, mas tem que saber primeiro se eles estão disponíveis, não é, Maranhão? Tá, mas ele falou que tá, tá. Acho que deu de máquina pra ele, acho que ele vem aqui com você. Liga aí, liga aí. Estão podido? Tá. Tá. É pra viajar com nós na turnê, acompanhar nós direto. É. Tem por isso, pô. Esse é eu. É, Maranhão. Tô ligando aqui. Ê, mano, você tá por onde? Tá bom, então chega aí, rapidão. Pra agora. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E aí, Paranhão? E aí, Paranhão? Então é o seguinte, ele vai seguir a gente naquele carro ali pra que a gente for. Não se preocupe não, tá certo? O carro tá lá. Tá certo. Amigo, obrigado, viu? Claro. Fica com Deus aí. Tá tudo certinho, né? Obrigado, obrigado. Vocês vão nos seguir, né? Vamos. E agora, Maranhão, tem dinheiro com esse carro, mas não faz bem. É, osatas que eu acho que esse negócio tá vindo atrás que eu contrartei. Eu tô com o narizinho guardado ali, eu não deixei tudo, não, não. Eu sabia, Maranhão, que o gatinho era escondido, tá? Eu fiz o curo comigo. É, é. É uma desgraça não faz isso de torno que eu não tenho dinheiro pra tu, sozinho. É, Maranhão, não vai tentar aqui dormir, não. Se tu for dormir, eu também vou dar um BIP. Mas acabou de almoçar aí, ó, vai dormir, depois de fora. O senhor quer o mucuinho do cavaco? Só um minuto e vou chamar aqui o dono da loja. O senhor quer um desconto? Denis Braga? Eita maranhão. Meu querido, quer um descontinho aí? Rapaz, eu... Vagab... Denis Braga? Não, não, não. Falei errado. Ô papai, amo tanto. Ele afirmou desse lado aqui, boca de burro? Não, rapaz, vou afirmar pra ir. Ah, tá. Prima, ainda bem que tu largou aquele maranhão, aquele caga. Qual foi de vocês duas, Nogueta? Eu tô perto mesmo. Eu tô perto mesmo. Eu ganhei outro mil, tu viu aí? Até eu escutei, caralho. A tua calcinha ainda tá inteira, tá? Eu tô arrasteira na cabeça. Até eu escutei, ó. Pode? Eu pensei que eu tinha ligado no motor. Eu já te falei.